A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a audiência pública, a regularização fundiária urbana no município de Uberlândia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a regularização fundiária no município de Uberlândia. Eu quero saudar aqui a todos por estar aqui participando desta audiência pública. Quero saudar também os convidados que vieram aqui, componentes aqui da mesa. Doutora Salete de Oliveira, assistente social, representando a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Bruno Oliveira Alencar, presidente da Coab. Também quero saudar o senhor Agnaldo Timóteo Ferreira Bessa, prefeito do município de São Sebastião do Maranhão. O senhor Ítalo Cante Marinho Alves, conselheiro municipal do Plano Diretor de Uberlândia. A senhora Cleusimar Fernandes Brits, oficiala do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria do Suaçuí. O senhor Frei Gilvander Luiz Moreira, coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. O senhor Alceu José Torres Marques, procurador representando o Ministério Público de Minas Gerais. O senhor Higino Marcos da Mata de Oliveira, advogado da Associação dos Bairros Irregulares de Uberlândia. O senhor Tiago Flávio Guerra Naves, advogado do SITURB Urbanismo e Regularizações. O senhor Jairo dos Santos Pereira, integrante da Coordenação Nacional do MTST. E quero registrar também a presença do deputado estadual Betão, autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública. E quero aqui, Betão, te parabenizar pela sua iniciativa de propor uma audiência dessas, que é de fundamental importância para o Estado de Minas Gerais. Quando chega aqui na comissão um requerimento desse porte, desse nível, nós procuramos marcar a audiência o mais breve possível para atender o parlamentar, sabedora também da necessidade que é e da grande importância que tem de trabalhar em prol dos municípios mineiros, de atender bem as pessoas, de poder conseguir alcançar o objetivo que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é o trâmite que nós estamos aqui, com essa missão de poder contribuir. E tenho certeza que essa interlocução entre os senhores, entre as senhoras, vai ser de grande importância para que nós possamos aqui chegar aos nossos objetivos, que é de poder atender e ajudar as pessoas. Quero passar a palavra para o autor do requerimento, deputado estadual, Betão. Obrigado, presidente. Eu queria cumprimentar todas as autoridades aqui, presentes, já citadas pela presidente Rosângela Reis, e também aos moradores das ocupações, através da Dona Cida, cumprimentar todos os presentes aqui. E fazer um agradecimento especial à deputada Rosângela Reis. Eu queria agradecê-la, porque, na verdade, essa audiência estava prevista, foi pedido para a Comissão de Direitos Humanos. Mas a presidência, a mesa da Assembleia, entendeu que não, que ela caberia a essa Comissão de Assuntos Municipais. E, prontamente, a deputada Rosângela Reis fez um esforço para que nós pudéssemos manter essa data, que fizéssemos essa reunião. Então, mais uma vez, muito obrigado pela compreensão e pela ajuda, porque, já que as pessoas já estavam preparadas para vir, principalmente de Uberlândia, muitas horas de viagem, que fizeram aqui, mas que também acabou se estendendo para o São Sebastião do Maranhão, o prefeito se encontra aqui também, porque tem outras cidades, outros lugares que têm a mesma relação, a mesma situação. Então, no mês de julho, eu estive em Uberlândia, deputado. Nós entramos em contato com a série de lideranças, que estão aqui, de moradores de algumas ocupações na cidade. E eu visitei, pessoalmente, as ocupações de Santa Clara e a ocupação... O Glória, né? Glória. São ocupações muito bem organizadas, que mantiveram toda a estrutura do que estava desenhada, nas plantas, nas ruas e tal, mas que mantém ainda esse processo de irregularidade. E nós somos informados que ela não é uma realidade restrita às ocupações visitadas. Nela, existem outras, diversas outras ocupações, como a ocupação Fidel, qual outra que está aqui presente, que eu não... Morada Nova. Morada Nova. Isso. Então, são várias. Naquela oportunidade, teve um pedido das lideranças da comunidade para que realizássemos essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, com o objetivo de ampliar o debate sobre a situação das ocupações, pudéssemos ouvir a comunidade e as suas demandas. e tomar essa iniciativa no sentido de buscarmos soluções e apresentarmos encaminhamentos diante dessas solicitações. A situação pela qual passam a ocupação de Santa Clara, Glória e todas as outras, não são exclusividade da cidade de Uberlândia. Isso porque, deputada Rosângela e demais convidados e o presente, a partir da Lei 13.465, Barra 2017, que é uma lei de Temer, e essa lei de regularização, ela tem o objetivo de regularizar as mansões lá do Lago Paranoá e também áreas de exploração nas florestas, principalmente as latifúndios, ela acabou revogando um capítulo da Lei da Minha Casa e Minha Vida, que era uma lei que restringia a regularização em determinadas questões, e que acabou abrindo um precedente para que essas ocupações pudessem ser regularizadas. Então, ela flexibilizou em determinados pontos. Então, com isso, não apenas Uberlândia, com essas ocupações e loteamentos regulares, mas também outras cidades brasileiras têm alternativa na solução dessas posses. Estima-se que cerca de 50% dos imóveis urbanos no Brasil possuem alguma irregularidade. Em Uberlândia, editou, no início deste ano, uma legislação local, prevendo as possibilidades de se promover a regularização de núcleos urbanos informais. Com isso, criou o PROURB, Programa de Regularização de Núcleos Urbanos, por meio da Lei Complementar 670, barra 19. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos tratando, o déficit habitacional em Minas Gerais, ele cresceu de 7,6% em 2014 para 8,1% em 2015, segundo o levantamento feito pela Fundação João Pinheiro. Um déficit de domicílios pulou de 529 mil para 575 mil imóveis, respectivamente. Minas Gerais não está sozinho nessa situação, só para a gente ter uma ideia, o déficit habitacional em São Paulo é de 1.337.000 domicílios, Minas Gerais 575 mil, na Bahia 461 mil, no Rio de Janeiro 460 mil, no Maranhão 392 mil domicílios. E uma outra situação que nós vamos acabar debatendo aqui é a situação da cidade de São Sebastião do Maranhão, município aqui de Minas Gerais, o prefeito se encontra aqui, que, de acordo com a Copasa, a cidade conta com cerca de 1.200 domicílios e pouco mais de 10 mil habitantes. Isso com base na quantidade de hidrômetros ligados. E, hoje, cerca de 85% dos imóveis situados na área urbana são irregulares, ou seja, quase a totalidade dos imóveis. Não são registrados e carecem de alguma benfeitoria urbana. A principal demanda é a ausência de tratamento de esgoto, município que ainda utiliza a chamada fossa ou descarte natura feito no Corvo São Félix, mesmo tendo um convênio entre o município e a Copasa. E a companhia pouco tem feito com relação a essa questão. Então, nós precisamos entender melhor essa situação, as circunstâncias que envolvem esses problemas nas nossas cidades e é por isso que nós chamamos os companheiros aqui, companheiros, para estar fazendo essa discussão. Acho que é importante também frisar, deputado, que a lei, ela só pode ser aplicada em função de alguns condicionamentos, como, por exemplo, as casas serem de alvenaria, as pessoas já vivendo naqueles locais antes de 2016 e essas condicionantes já estão sendo previstas, já está previstas sendo executadas pelas ocupações nessas cidades. Então, eu queria fazer essa introdução, passar a palavra para os moradores e as pessoas que estão lidando com essa situação e para a gente depois ouvir também o que a Coab tem a dizer sobre esse quadro. Então, eu agradeço a atenção e vamos dar início ao nosso debate. Obrigado. Agradeço ao deputado Betão pelas considerações iniciais aqui trazidas importantes a esta comissão. Nós queremos e trabalhamos para que as pessoas tenham moradia digna, que possam viver dignamente e nós sabemos da importância que é a pessoa ter um teto, ter um lugar para morar. Isso é a primeira, é a base primeira de todos nós, essa busca de um teto. E eu tenho informação que a Coab também tem feito um trabalho brilhante nessas comunidades. Então, vamos ouvir primeiro aqui, vamos ouvir o Higino, que o Higino vai fazer uma apresentação aqui. Higino Marcos da Mata de Oliveira, que é advogado e ele vem representando a Associação dos Bairros Irregulares de Uberlândia. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a deputada Rosângela Reis, o deputado Betão, o profeta Guinaldo, São Sebastião do Maranhão, a oficiala Cleusimar, Salete da Coab, as lideranças dos movimentos, Silvano, o Paulo, Edivaldo, Sida, Luizão. Agradeço ao Betão pelo convite. Pelo convite e por ter articulado essa Assembleia de Uberlândia e conversou, conduziu a necessidade. E quando a gente chamou a Assembleia de Uberlândia, a audiência pública de Uberlândia, mas sabendo que não são casos só de Uberlândia. Reguleração fundiária é um tema que talvez seja dos mais importantes hoje. Quando a gente tem acesso à informação que 50% dos imóveis no Brasil são irregulares, é porque, em Belo Horizonte, deve ter 30%, 40% de imóveis irregulares. Uberlândia, a gente tem certeza, mais de 30% são irregulares. Aí você vai em cidades como São Sebastião do Maranhão, 85% é irregular. Então, só para a gente dar dimensão do que nós estamos falando, para não ficar restringido só o que é especialidade nossa. Eu sou advogado de movimento social com muito orgulho, há muitos anos, advogado para sem teto, para sem terra. Mas isso é um pedaço da irregularidade. Então, os movimentos que lutam por moradia, eles promovem o direito à moradia, conquistam área e fica irregular até ocorrer a desapropriação e a regularização. Mas isso é uma parte. Você também tem ocupações espontâneas, que não são de movimentos. As famílias vão chegando, isso já há 30, 40 anos, e vão montando áreas irregulares. Você tem loteamentos irregulares, que acho que é o grande, o grosso disso. São empresários, empreendedores que, já há muitos anos, eles compram uma fazenda, começam a vender pedaços de lotes e criam bairros irregulares, depois vem o município tendo que gastar dinheiro e regularizar. Você tem também, e o Bernardo disse muito presente, chacras irregulares. Então, o empreendedor ou criminoso, dependendo do ponto de vista, porque é crime fazer isso, pega uma fazenda, começa a vender pedaços de mil metros quadrados, chama de lote de recriamento e transforma alqueiro em metro quadrado e fica rico com essa especulação. Teve, inclusive, em Berlândia, uma operação do Ministério Público, chamada Terra Prometida, depois Terra Sem Lei, onde dezenas de pessoas foram presas por conta desse tipo de loteamento. E você tem, então, em Minas Gerais, várias cidades onde nem a prefeitura tem documento. As escolas não têm documento. E qual é o problema disso e por que é importante discutir? Porque a propriedade é um direito fundamental, tanto para quem é pequeno, para quem é só a sua moradia, como para quem tem um comércio, para quem tem duas casas, que é o caso das cidades do norte de Minas, do Jequitinhonha, muitas no norte do Brasil, no nordeste, você tem várias cidades que são quase inteiras, na atualidade, irregulares. E com a regularização, o que é a regularização? O que é o projeto de regularização? O que a lei de 2017 permite? Além de dar o documento, que é a matrícula do imóvel, você transformar a posse em propriedade, porque esse é o grosso da regularização, você transforma o que é posse, que é um direito, em propriedade. Além de fazer isso, você vai discutir com a comunidade como é que está o transporte, como é que está a saúde, como é que está a educação. Então, você vai fazer, da luta pela regularização, também um diagnóstico do que está acontecendo e você vai criar instrumentos de pressão para que as coisas fiquem ainda melhores. E você deixa a sociedade, as comunidades, com a matrícula do imóvel, com a propriedade, mais seguras, porque, como todo mundo sabe, o tráfico está muito forte. Nas comunidades onde o Estado está ausente, o tráfico é muito forte e, muitas vezes, as pessoas perdem a propriedade por conta de pressão, de ameaças, e, se você não tem um documento, é só a posse, é um problema. Então, para todo mundo, a falta de documento, ela é um problema. E, para não deixar de falar das questões mais da nossa província, das ocupações, eu vou trazer alguns exemplos, o mais conhecido, que já é de sucesso, que é o do Glória, uma ocupação de 2.200 famílias, a Polícia Federal anunciava que dava mais de 10 mil pessoas, quase 15 mil pessoas, se tivesse despejo, seria o maior despejo da América Latina, porque, em número de famílias, talvez não seja a maior, não fosse a maior, mas, em termos de consolidação, era a mais consolidada, com casas de alvenaria, com prédinhos, com 22 igrejas, e tinha uma ação de reintegração de posse da Universidade Federal de Berlândia, e ficou cinco anos a gente defendendo, e parte da Polícia Federal, da Justiça querendo cumprir, a área era da Universidade Federal, e essa lei de regulação fundiária, ainda era medida provisória, 759-2016, ela permitiu à Universidade doar essa área para a Coabia, aquela área que está ali, é uma área gigante, praticamente uma cidade, muitas cidades em Minas Gerais não têm o tamanho do Glória, e como é que se resolveu o Glória, que pode servir de exemplo para outras comunidades? A Universidade doou a área para a Coabia, acabou que a União, para compensar a Universidade, doou outra fazenda para a UFU, então a Universidade não perdeu nada, e a própria comunidade paga pela regularização. Os lotes foram vendidos para a comunidade entre 30 e 40 mil reais, as prestações são entre 150 e 500 reais, então todo mundo está cadastrado e pagando, foi uma REURB mista, porque a REURB pode ser social e pode ser específica, ela pode ser paga pelas famílias ou toda gratuita pelo Estado. Nós optamos por ser uma regularização mista, o que prova que a regulação fundiária é uma política que não demanda dinheiro do Estado, a Coab depois ela pode fazer o contraponto, mas está ganhando para fazer, ela ganha 10% do valor, então ela não está gastando, ela recolhe o dinheiro das pessoas, a CEMIG já está ligando energia, vai substituir o gato, então vai entrar mais recursos para o Estado, tanto para a CEMIG como para a própria Coab, e já tem 3 milhões de reais depositados, o próximo passo é fazer o escoamento da água pluvial, na sequência, asfalto, e as pessoas, então, 2.200 famílias que poderiam estar na fila do Minha Casa Minha Vida, quando tinha, acho que não tem mais, mas estariam na fila, desafogaram o sistema de habitação e estão ali vivendo com dignidade, e acho que é um exemplo. Aí você tem outras demandas, a mais importante e relacionada ao governo do Estado é o Santa Clara, Santa Clara, até vieram algumas lideranças de lá, são 700 famílias, até mostrar uma presidente aqui, em Uberlândia também, a do presidente, tentar as fotos de lá, para ter ideia de como é que as ocupações de Uberlândia, eles já fazem as ruas, as praças, as avenidas, eles não deixam, tem tudo padronizado, 10 por 25, alguns lugares são 10 por 20, então, está facinho legalizar. E a Coab, quando era gestão do Alessandro, do Pimentel, assinou um acordo conosco, isso tem um requerimento para a Assembleia, onde ela prometeu fazer um acordo semelhante ao do Glória, mas mudou de gestão, as coisas não estão andando, a gente queria muito que a atual gestão assumisse o compromisso feito pela gestão anterior do Santa Clara. Aí você tem o Maná, mais 700 famílias, não, 1.200 famílias no Maná, parte já foi desapropriada, parte da Coca-Cola, a gente queria até pedir para o Papai Noel da Coca-Cola, para poder ajudar a negociar com a Prefeitura, porque o Papai Noel lá não está sendo muito bom, o Papai Noel da Coca-Cola quer derrubar as casas lá em Uberlândia, então, só uma parte só, o dono da Coca-Cola de Uberlândia está muito resistente, a gente queria fazer a denúncia, mas também ver se a Assembleia consegue sensibilizar o Papai Noel da Coca-Cola, ver se ele consegue negociar e ser desapropriado para não ter despejo. Falta pouco, o prefeito já desapropriou dois terços e falta um terço lá, que ele insiste em fazer despejos, o mandato de integração, as citações estão já em andamento, é uma ocupação de sete anos, mas a Coca-Cola insiste em despejar. Aí você tem o Irmã Duz, também, que são 700 famílias, tem o Fidel Castro, que o companheiro aqui do MTSC está aqui para falar sobre o Fidel Castro, que é uma área que já foi já da CCO, tem 100 milhões de dívidas com o INSS, a área do Fidel Castro, isso aí foi bem no comecinho, faz cinco anos, hoje está tudo consolidado já, a área de ocupação, a área vale uns 25 milhões, é uma área nobre, mas a dívida da CCO com o INSS, com a Instituto Federal, mais de 100 milhões de reais. O que é a CCO? CCO, perdão. CCO é uma empresa que vendia imóveis para a classe média e quebrou, e tem esse patrimônio aí, que é o último patrimônio que eles têm, então nós queríamos que a Assembleia fizesse uma gestão com o governo federal, para que essa área fosse adjudicada, para que ela fosse negociada com a comunidade. Aí tem as outras, eu não sei qual é o nosso tempo, mas para não tomar tempo dos outros e ter mais debate, você tem o Morada Nova, que está a Luizão aqui, tem lá mais de duas mil famílias que estão em áreas da prefeitura e podem ser irregularizadas, dependendo da vontade do prefeito. Você tem o Dom Almir, Joana Dark, Prosperidade, que são loteamentos irregulares, com mais de 5 mil famílias que podem ser regularizadas. E quando a gente fala em regularizar, a gente quer sensibilizar e fazer com que os prefeitos entendam algumas coisas. Até o governador, eu acho que, se ele entender o que significa isso, seria um bom jeito de fazer política sem dinheiro. Nós estamos propondo em Uberlândia, e o deputado, só para você entender, o Betão, como é que funciona, qual é a nossa proposta para Uberlândia? Existe em torno de 6 mil famílias que estão em áreas do município. Então, ninguém quer ganhar a área. Só no Morada Nova, que é um bairro lá, tem duas mil famílias. Nós queremos pagar 30 mil reais por lote. Então, o lote é do município, já tem uma casa lá pronta. Em vez do município derrubar as casas, ele regulariza e recebe 60 milhões de reais. Então, uma regularização para um prefeito, se a terra for do município, ela pode trazer dinheiro para o copo público. Do terreno, que é um valor que você paga, e depois é o IPTU, é o ITBI. Então, você dá divindade para as famílias, recebe os copos público, tem dinheiro, e pode, quando for o caso, fazer a infraestrutura, se for o caso, fazer o esgoto, fazer a água, ou, se já estiver pronto, em muitos lugares já está pronto, é só botar num fundo de regulação fundiária. Além disso, você tem, então, em Uberlândia deve ter muitos lugares de Minas, são os loteamentos de chacras. Uberlândia tem uns 70 empreendimentos desses, são umas 8 mil famílias envolvidas e que eles querem ver regularizada a sua situação e estão com dificuldade, porque parte desses loteamentos foram feitos depois de 2016. Existe uma lei federal que bota como prazo, teto, para regularizar, são as ocupações consolidadas até 2016. Eu penso que a Assembleia poderia fazer uma lei para o Estado de Minas Gerais, trazendo esse prazo mais para cá. Eu acho que, assim, tudo que estiver consolidado até agora, nesse ano, qualquer lugar do Estado pode ser regularizado, desde que atenda às mesmas condições da lei federal. Eu acho que isso poderia trazer, seria um papel da Assembleia Legislativa, eu acho que poderia sensibilizar o Zema também, esticar um pouquinho o prazo, porque o Estado tem autonomia para isso, eu acho que seria uma boa contribuição. Como é que você transforma a posse em propriedade, e, terminando a minha fala, eu estou entrando um pouco em São Sebastião do Maranhão, onde nós trabalhamos, porque o Tiago vai falar mais sobre lá, São Sebastião do Maranhão é um ótimo exemplo de como é que você pode regularizar uma área, o prefeito está aqui, não é à toa, a oficela do cartório também, porque foi um trabalho de dois anos de sucesso, mas o Tiago vai falar mais disso na fala dele. Então, a posse não vira propriedade só com vontade política, não adianta fazer a lei do município e a posse vira propriedade. Posse é um direito, para mim, até mais humano e mais importante, talvez, do que é a propriedade, porque quem exerce, quem mora, quem está produzindo, tem um valor muito grande, às vezes até maior do que quem tem o papel, mas as duas coisas são importantes. Para você fazer uma posse vira propriedade, você tem que fazer um georreferenciamento, em alguns casos, da cidade inteira. Então, você tem que medir não só o imóvel que você vai fazer o georreferenciar, é do núcleo urbano inteiro e depois de cada lote. Você tem que ter, às vezes, leis municipais. Em São Sebastião isso aconteceu muito. Nós ajudamos a Câmara a produzir algumas leis que eram necessárias, e o prefeito tem que criar algumas comissões, tem também que produzir alguns decretos. A equipe técnica tem que fazer projetos de regulação fundiária, projetos de energia, projetos de esgoto, discutir com a comunidade essa regularização. Então, nesse caso, que nós temos experiência concreta do começo, meio e fim, dois anos de trabalho. Talvez dê para diminuir para um ano e meio, um ano, mas é um trabalho manual, não é só a vontade. Então, é importante que a organização avance, mas que a prefeitura ajude, os vereadores ajudem, que a comunidade participe, para que o resultado não seja só o documento. E aí, para finalizar mesmo, lembrar que a primeira lei de regulação fundiária, ela é de 1850. A lei de terras era uma lei de regulação fundiária. Então, para resumir, o Papa doou as terras para o rei de Portugal e da Espanha, vieram para cá, destruíram o meio ambiente, escravizaram os negros, mataram os índios, e a legitimidade que existe é essa. A melhor legitimidade. O resto é grilagem de terra. Do que foi legitimado com a lei de terras, que ela falava quase a mesma coisa. Quem está usando, quem conseguiu o Sesmarias, ou quem invadiu, quem ocupou e está trabalhando, nós vamos legalizar. Tem que medir, igual tem que medir agora, tem que pagar uma taxa, tem que pagar um valor. Esse fundo que foi pagado na lei de terras era justamente para trazer o migrante europeu para substituir a mão de obra escrava. Já era a preparação. Vamos escravizar a terra para libertar os escravos. E aí a lei de terras já trouxe um pacote de regularização fundiária e depois de políticas para trazer a substituição da mão de obra escrava. E, de lá para cá, vieram várias tentativas, mas, do nosso ponto de vista, a melhor lei é essa agora, de 13.465. Ela permite legalizar quase todos os tipos de irregularidade. Em Belo Horizonte tem 20% de áreas irregular, ou 30%. Eu penso que no Estado elege um senador. Não tem discussão que atinja um público maior do que essa, eu imagino. E pode ter matrícula sobreposta, pode ter... Se era pública, pode ser privada, pode ser do Estado, município, ela pode ser regularizada. E, para finalizar, nós queremos solicitar da Coab, também que os deputados solicitem a Coab, que ela cumpra o acordo firmado com Santa Clara. Nós sugerimos também que o governador crie, não sei como é que funciona esse procedimento, se a Assembleia pode sugerir uma lei autorizativa, mas eu penso que criar um fundo estadual de regulação fundiária seria muito importante, nós sugerimos em Uberlândia, isso vai acontecer, porque você pode legalizar casas dos pobres e as mansões dos ricos. Deve ter... Eu ouvi falar que tem muitos prédios aqui que não têm documentos. Isso tem que ser vendido. Então, o Estado pode utilizar essa legislação, vai legalizar, eu vou transferir a propriedade para você, mas custa 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Isso vai para o fundo e para fazer a regulação fundiária em lugares mais pobres. Então, acho que tem que criar um fundo de regulação fundiária, porque, já que... Isso aqui não é uma questão necessariamente de luta de classe, quando está consolidado em lugares de 20, 50, 30 anos, não sendo um latifund, que eu acho que aí tem que retomar, latifund muito grande, mas tem que ter mais casos que não é uma questão exatamente de luta, de o rico bem contra o mal, mas é juntar esforço, acho que esse fundo pode arrecadar dinheiro, já que vai legalizar dos mais ricos, e esse fundo ajuda a legalizar, onde for o caso, dos mais pobres. Então, é isso. Agradecer de novo e colocar à disposição para perguntas que estiverem no final. Agradeço ao senhor Egino pelas considerações aqui trazidas para esta comissão, e convido, nesse momento, o doutor Alceu José Torres Marques, procurador do Ministério Público. Quero dar as boas-vindas ao senhor, doutor Alceu, dizer que é muito importante aqui a posição, as informações do Ministério Público aqui, nesse momento, para que nós possamos aqui dar continuidade e desempenhar esse trabalho da comissão aqui, dentro da legalidade e dentro das condições e da visão do Ministério Público. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar e até pedir desculpa para a deputada Rosângela Reis, porque eu me aposentei há pouco tempo para o deputado. Então, eu não falo aqui o nome da instituição, mas é claro que nós, por mais de 30 anos, estivemos na linha do Ministério Público, e a gente acaba conhecendo e trabalhando de acordo com a visão da instituição, de acordo com a postura institucional do Ministério Público. Então, a título de informações, eu acho que eu posso contribuir. Queria cumprimentar o deputado Betão, parabenizá-lo pela iniciativa. E, de uma certa... Deputado, até enaltecendo esse caráter político da Assembleia Legislativa, do Estado de Minas Gerais, a participação da Assembleia, a penetração da Assembleia nas camadas que acabam lidando direito com esse assunto, porque é um assunto jovem, é um assunto... Aliás, o problema é antigo. O problema é antigo. A lei é uma lei recente, é uma lei, o seu bem citou aí, editada e aprovada na época do governo Temer, e, se me permitem uma consideração a respeito dessa lei, me parece que miraram em alguma coisa e acertaram em algo muito maior, felizmente. Essa lei, na verdade, ela veio flexibilizar alguns conceitos que já existiam em várias outras legislações, mas, principalmente, a 11.952 de 2009, que um espírito extraordinário, de cunho absolutamente social, possibilitando regularizações fundiárias, mas, ao mesmo tempo, dificultando. E a gente que trabalhou no Ministério Público, eu tive a oportunidade de ser coordenador da área do meio ambiente, secretaria de meio ambiente, é uma lei que praticamente remontava ao licenciamento ambiental antigo de dificuldades, de entrave, que você não conseguia deslanchar na regularização fundiária das ocupações urbanas. Essa lei recente, essa lei 13.465 de 2017, eu costumo dizer, e isso é bom, isso é bom, ela veio com viés, o caro Higino, o senhor citou muito bem ali, em determinado ponto da lei, ela transforma alguma coisa que é pública, ela dá um caráter até de negociações, ou de abertura de natureza privada entre as associações comunitárias e as pessoas envolvidas. Os cartórios, por exemplo, entre os municípios, ela dá um caráter particular, eu chamo de nas negociações públicas, e eu penso que essa lei trouxe um ganha-ganha nas negociações, nas mediações, um ganha-ganha. Ganha ou ganham os interessados na regularização, aquelas pessoas que têm a posse do imóvel e precisam dessa regularização, a gente diz que pobre morre e deixa um problema, ao invés de deixar um direito. Ele deixa uma posse e ele deixa uma dificuldade. Então, as ocupações ganham com isso, os municípios ganham com isso, porque eles vão ter as áreas desorganizadas hoje, eles vão ter, primeira coisa, o prefeito Agnaldo Timóteo, que aqui se encontra, sabe disso, ele vai ganhar o conhecimento da área, ele vai ter oportunidade, é muito além da regularização, ela vai muito além de uma mera distribuição de certificado de regulação fundiária ou de propriedade, ela passa por um aspecto até de cidadania das pessoas que se encontram ali, de direitos, de fazer com que aquelas pessoas, elas passem a fazer parte de um sistema, bem ou mal, bom ou ruim, mas é o sistema que nós temos e que nós procuramos viver dentro dele. Então, ganham essas pessoas, ganham o município e as autoridades que podem contar com essas informações para tomar seus atos de gestões, ganham os cartórios, que vão colocar dentro do seu movimento uma população hoje de 40% do Brasil que está fora do sistema, ganham o mercado, que vai poder, essas pessoas passam a ter condições de facilitações de financiamentos, de empréstimos, enfim, é uma lei que eu digo que ela pensou em algo, a gente sabe, a gente ouve dizer, nos bastidores, que essa lei teve um alvo, teve um público específico, mas, no final, ela acabou abrindo um leque e uma facilidade, tanto para situações irregulares, vigindo de interesse específico, que nós sabemos também, sobretudo em Uberlândia, a gente tem informações de que existem vários empreendimentos, vários loteamentos irregulares, loteamento irregular ainda é crime, então, tanto essas pessoas podem regularizar as suas situações contra outras ocupações de cunho social. e como as pessoas que vão fazer a regularização, que vão realizar essa regularização, podem negociar diretamente com os interessados, em muitos casos, a gente vê isso, que os próprios municípios estabelecem uma linha de corte, olha, até cinco salários mínimos é social, é de interesse social, mas eu não consigo, nenhum município vai conseguir, se a gente olhar, Uberlândia é diferente, mas nenhum município consegue arcar com essa gama ou com essa necessidade toda. A gente sabe as situações dos municípios, então, é possível com que essa negociação seja feita com as pessoas que realmente têm as necessidades dela de hipossuficiência, o município pode cobrir essas despesas, e as outras pessoas que teriam condições, elas vão arcar com o procedimento. É claro, dentro daquilo que a gente falou, de uma negociação ou de uma questão mais particularizada. E, finalmente, em relação ao espírito dessa lei, e talvez o mais importante que eu acho da lei, é que ela passa para o indivíduo, ela passa para a sociedade, ela passa para todos nós envolvidos nesse sistema, eu vou usar essa expressão uma vez mais, uma ideia de organização, uma ideia de gerenciamento, uma ideia de eficiência administrativa. O Estado, que, ao longo de anos e anos, você falou das capitarias hereditárias aqui, se remontarmos, nós vamos chegar lá. Ao longo de anos e anos, o nosso Estado foi omisso, ele assistiu a essas coisas acontecerem. Eu acho que está na hora do Estado dar uma resposta também para a sociedade, para a nossa população, e de contribuir para que essa sistemática acabe terminando, ela acabe desestimulando e estimulando a regularização. Então, eu só queria fazer, talvez, essa espécie de contraponto. É uma lei que veio, ela é moderna, ela tem um viés, a gente sabe, é muito mais econômico do que social, mas ela resolve o problema. Então, eu queria, nesse momento, também me colocar à disposição dos senhores para qualquer intervenção e parabenizar a Assembleia Legislativa, porque, dentro do nosso repertório popular, existem as leis que pegam e as que não pegam. Essa lei tem tudo para pegar. Ela tem tudo para ser... A partir do quanto mais conhecimento as pessoas tiverem da lei, quanto mais noção da capacidade dessa lei, ela terá mais condições de êxito. E eu havia esquecido também, essa lei, ela tem sido usada, nós falamos aqui de condomínios, irregulares, ela tem sido usada para, por fim, a processos judiciais que estão se arrastando há décadas nos tribunais, porque não havia muitas soluções técnicas para as situações. E hoje nós temos. Quer dizer, ainda que não tenha uma solução que seja a mais justa, que seja aquela mais remota, às vezes as pessoas já faleceram, os proprietários dos imóveis já morreram, você consegue regularizar daqui para frente e a vida segue. Então, além de tudo, ainda tem esse caráter que nós temos visto isso muito ser empregado no próprio âmbito do judiciário, no âmbito do Ministério Público, através de termos de acordo, termos de compromisso. Então, eu só queria dar esse recado e dizer que é uma lei que, quanto mais conhecida, ela melhor será aproveitada. Muito obrigado. Agradecemos as considerações iniciais do doutor Alceu, e quero deixar, doutor Alceu, que, como o Higiene colocou aqui, são muitos loteamentos, muitas áreas, são 50% no Brasil que têm irregularidades. E isso é alarmante. E, quando fala em ocupação, nós vemos aqui uma foto dessa, com essa organização, esse nível de organização, eu quero parabenizar. Parabenizar mesmo o que foi construído aí. É um bairro organizado pelas comunidades. Estão de parabéns. Essa aqui é a comunidade Santa Clara. Eu falo que lá em Uberlândia até as invasões já são retas. Realmente são... Não tem o que desviar. Olha o nível de bairro que está se formando aqui. Então, isso aqui é muito bom, muito positivo, porque não é dentro da nossa experiência. Eu sou deputada, estou deputada no Vale do Aço, e da nossa experiência lá. Nós temos lá situações de ocupações muito complexas, muito difíceis, lá na região do Vale do Aço, específico em Timóteo. É muito complicado mesmo. E aqui vocês já estão no nível bem avançado. Quero aqui convidar a Salete de Oliveira, assistente social da Coab, representando o doutor Bruno Oliveira Lencar, presidente, para que faça as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a deputada Rosângela, deputado Beltão, todo mundo que está aqui com a gente, prefeito Timóteo. Mandar um abraço do Bruno aqui também, que não pôde estar presente, porque ele está tratando de algumas questões da companhia, fora de Belo Horizonte, não está aqui em Belo Horizonte hoje. E dizer que eu acompanhei de perto as questões da regularização urbana no Glória, estive lá junto com o Higino, bem de perto. Foi uma experiência realmente que tem sido exitosa. Está em andamento ainda. A Coab está em uma fase. Todas as famílias já foram cadastradas. O terreno foi doado. E aí, Higino, só queria fazer uma parte. Porque o terreno ainda não foi doado à Coab. O terreno foi doado ao Estado. E isso tem uma diferença. Porque, para fazer regularização, o projeto de regularização fundiária já foi protocolado na prefeitura. Só que a prefeitura coloca como uma regra a doação do terreno para a Coab. Então, a gente está vencendo, está acompanhando. A gente já está com um termo de referência para fazer a licitação das obras de infraestrutura, de esgotamento sanitário. Esse ano foi um ano de negociação com os órgãos que também estão envolvidos. O DEMAI começou uma negociação com a MGO, porque tem uma parte do esgoto que passa pela rodovia. Então, teve uma negociação que começou com a concessionária MGO e mudou para a ECO. Também já foi finalizado. E o termo de referência que está saindo agora para as obras de infraestrutura já estão dentro das exigências do DEMAI e da MGO. Então, isso já tem um avanço e o termo de referência sai em breve. E está fazendo também uma... Eu não sei qual o processo... Ainda não foi definido qual o processo que vai ser utilizado, mas lá tem uma necessidade de uma obra emergencial de uma rua que a gente tem lá, que se chama Rua Dona Geralda. Então, ela tem uma necessidade de uma obra emergencial para a contenção de esgotamento sanitário que passa ali, desce uma... Quando chove, o volume de água é muito grande que desce aí. Então, em breve vai sair essa obra emergencial. Provavelmente no próximo mês. Então, o andamento está... A questão do Glória está sendo muito bem tratada e está bem encaminhada dentro da Coab. A questão do Santa Clara, o que me foi dito, é que tem análise jurídica. Então, existe essa análise lá dentro da companhia para analisar qual vai ser a postura da Coab com a ocupação Santa Clara. Do Glória, já é realmente o recurso que vai ser utilizado para as obras de infraestrutura dos moradores. Eles pagam uma mensalidade. No último relatório que a gente tem com os dados de julho, a inadimplência gerava em torno de 21%. Mas o último dado era que existia mais de um milhão nesse fundo para poder ser reinvestido lá na ocupação. Então, é isso. A gente está se esforçando, está tendo esse caminhamento, está tendo essas negociações e o encaminhamento está sendo bom e vai dar tudo certo. Agradecemos a Salete pelas informações aqui trazidas e convido, nesse momento, o prefeito de São Sebastião do Maranhão, Agnaldo Timóteo Ferreira Bessa. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Betão, deputado Rosângela, doutor Higino, doutor Thiago, Cleis Mar, doutor Alceu, doutora Salete, da Coab. Então, deputado Betão, a situação, o nosso município, Maranhão, São Sebastião do Maranhão, não é diferente de muitos nessa situação da regularização. Não é uma cidade tão antiga, lá é uma cidade de 70 anos, completou 70 anos agora em 2019, 1º de janeiro de 2019, mas uma cidade de 70 anos que tem, não tem 20% dos seus imóveis rural, urbano legalizado. Então, a gente percebe que isso parece que o Estado não deu muito atenção a essa situação, que acaba gerando prejuízo para os municípios, para o município, para o Estado também, e principalmente para o dono. Eu quero aqui agradecer o doutor Thiago e o doutor Eugênio, pela parceria, que a gente iniciou lá esse trabalho, não é, doutor? Que está sendo um trabalho muito organizado, e com resultado muito bom, e, se Deus quiser, logo, logo, já estaremos entregando alguns documentos já legalizados, legalizados, se Deus quiser. E, no momento, o que eu tenho a agradecer, viu, deputada Rosane, deputado Betão, pelo esse levantamento aí desse movimento de regularização, que, com certeza, vai beneficiar todos os municípios, que são muitos que estão na mesma situação nossa, e agradeço muito pelo convite. Fico muito satisfeito de ser o município de São Sebastião do Maranhão, tão pequenininho, com 10 mil e poucos habitantes, e lá o Berlândia, tão grande, ser os dois municípios que estão iniciando aí essa caminhada, esse levantamento desse movimento, para essa regularização. Então, isso é de muita importância, deixa a gente muito feliz, e muito alegre com esse acontecimento. Vejo que, hoje, para mim, é um dia muito especial, porque, lá na minha cidade, como já estou no segundo mandato, conheço vários, como município de 70 anos, mas tem alguns lá que têm 80, 90 anos, que, de repente, moram na mesma casa, lá na cidade, no mesmo sítio, lá na zona rural, e nunca teve uma linha de documento. Continua por ser até hoje. Muitos, alguns falam comigo assim, olha, Chibinha, o meu apelido lá é Chibinha, eles falam comigo assim, acredito que eu vou morrer sem ter o documento do que é meu, do que meu pai deixou para mim, porque passa de pai para filho, e nunca foi regularizado, nunca teve uma linha de documento. E, realmente, hoje eu estou vendo que é o início de uma realização muito grande e que vai ser realizada o sangue de muita gente nos municípios por aí, inclusive o meu, pequeno, e municípios grandes também, como o Berlândia, que, provavelmente, se Deus quiser, a partir de hoje, a gente vai buscar essa condição aí, com o apoio de vocês e junto ao governo, para estar legalizando esses imóveis. Porque, realmente, é muito triste a pessoa ser dono, por saber que é dono, mas, judicialmente, juridicamente, não é dono. Isso acarrega muito prejuízo, porque não tem como você fazer um negócio contos que eu conheço lá que, de repente, quer fazer um negócio no banco, mas não tem sua documentação para poder fazer um negócio que, de repente, ia gerar, ia ser uma condição de estar melhorando a sua situação financeira, tanto faz no imóvel rural como em imóvel urbano. Mas, sem ter documentos, sem ser dono legal, não é, doutor? Isso aí fica impossível. Mas é isso aí. A gente está satisfeito, muito alegre, e eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui hoje, e é isso. E vamos contar, realmente, com o apoio de vocês, com o apoio do governo, para estar legalizando essa situação, não só da minha cidade, mas de todas as cidades do nosso Estado. Fica com o meu nome. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos o prefeito Aguinaldo, e, quando o Aguinaldo coloca, de realização dos sonhos das pessoas. Aguinaldo, é você que é prefeito dessa cidade, tem lutado para poder regularizar, para melhorar a vida das pessoas. A regularização fundiária é o canal de partida. É o canal de partida. Para quem não tem a sua escritura na mão, o seu documento reconhecido. Eu vejo que, como o doutor Alceu disse aqui, é a questão social e econômica também para o município, e para as famílias também, porque elas querem melhorar de vida, a cidadania da pessoa que está ali, o direito dela sendo assegurado. Então, isso aí, realmente, a dimensão que tem as pessoas que estão nos ouvindo, o deputado Betão, e que muitas não podem estar aqui na Assembleia, mas podem estar nos vendo, nos ouvindo pelo canal da TV Assembleia, que é transmitido por mais de 500 municípios no estado de Minas Gerais, que podem se informar como fazer para que realmente possa resolver os problemas e muitos problemas das comunidades. Então, eu acredito que a questão mesmo é de cidadania, de direito, de respeito com essas pessoas, com esses cidadãos que moram no estado e que querem o desenvolvimento do estado. é o sentimento de pertencimento. É meu, é meu, está aqui no papel, eu tenho um documento. Ninguém pode aqui me tirar. Então, isso é importante aqui destacar. Quero agradecer aí as considerações que foram trazidas a esta comissão, prefeito. E convido, nesse momento, o senhor Ítalo Cante Marinho Alves, conselheiro municipal do Plano Diretor de Uberlândia. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar toda a mesa. Agradecer, deputada Rosângela, por dar esse espaço para a gente poder estar debatendo esse tema, que é um tema muito importante e que aflinge milhões de brasileiros em todo o território. E também agradecer especialmente ao deputado estadual Betão pelo convite para a gente poder estar participando aqui hoje dessa audiência. Atualmente, eu estou como conselheiro municipal do Plano Diretor no município de Uberlândia e também sou estudante de Direito pela Universidade de Uberaba e no campus de Uberlândia. Acompanhei o processo de regularização no assentamento Glória, hoje, bairro Elisson Prieto, felizmente. E também ter acompanhado as demandas e as lutas de outras comunidades, como Maná, Santa Clara, Zaire e Rezende II, Morada Nova. Lembrando que Uberlândia, hoje, estima-se que tenha mais de 30 áreas irregulares, conforme dados da Comissão Pastoral da Terra, e que tenha aí em torno de 20 mil famílias ou até mais que vivem em áreas irregulares. Para a gente tratar desse problema da moradia no Brasil, tem algumas questões, alguns aspectos que eu acho que é importante a gente levantar. O primeiro deles é que o Brasil é um país que hoje tem cerca de 11 milhões de pessoas que vivem em áreas irregulares. E, quando eu estou falando de áreas irregulares, são áreas em que não tem o título, não tem acesso a esgoto, não tem acesso a água, não tem acesso a asfalto, não tem acesso a nenhuma condição básica de vivência dessas famílias. E, lembrando, pelo menos para mim, que sou estudante de Direito, acho que isso é muito importante, que o direito à moradia é um direito fundamental e, para mim, ele é o pilar de vários outros direitos, como o direito à saúde, o direito à educação, o direito a ter uma família, um lar que... uma casa bem estruturada, com condições de saneamento básico, favorece para que você tenha acesso a outros direitos. E, entendendo o problema da moradia no Brasil, especialmente em Uberlândia, que é um grande centro urbano, não dá para a gente falar desse problema sem tocar no assunto, que é o problema da especulação imobiliária nos grandes centros urbanos, e que tem aflingido já há décadas o município de Uberlândia. Há alguns anos foi construído um conjunto habitacional, que hoje chama-se shopping park. Entre o bairro shopping park e o primeiro bairro, tem uma enorme área sem ter utilização. Esse é um grande exemplo do que é a especulação imobiliária, que você constrói bairros fora da zona do município para que leve infraestrutura, para que essas áreas se valorizem e depois os proprietários dessas terras possam lucrar com essa valorização da sua propriedade. Lembrando que hoje, em Uberlândia, tem grandes figuras públicas, políticos, que estão sendo investigados por conta disso na Operação Poderoso Chefão. Das 79 construtoras que tem lá, 74 estão envolvidas nesse esquema. Então, esse é um problema que tem aflingido principalmente os grandes centros urbanos. E isso leva a uma outra questão, que é o déficit habitacional que tem dentro desses centros urbanos. Poucas pessoas concentram um contingente de propriedades e aí muitas pessoas que querem ter acesso a essa propriedade não conseguem por vários motivos, principalmente por questão de renda. Hoje, para a gente entender quem são essas pessoas que ocupam e o porquê que ela ocupa, quando a gente vai olhar a configuração de um grande centro urbano, a gente percebe que, cada vez mais, os aluguéis estão caros, hoje, uma média de aluguel em uma cidade de Uberlândia gira em torno de R$ 700 a R$ 800. Para uma família que tem como renda base um salário mínimo, ela vai conseguir sobreviver pagando esse valor de aluguel? O barracão mais simples. Isso morando na periferia, nos locais mais afastados, onde tem dificuldade, inclusive, de transporte público, de acesso à saúde e educação. E uma segunda questão, que é os altos índices de desemprego que têm atingido as nossas cidades. Hoje, o Uberlândia tem um número astrondoso de pessoas que estão desempregadas ou que trabalham naquilo que é chamado hoje de subemprego, que trabalham no processo de informalidade, seja entregando refeições de bicicleta. As pessoas, às vezes, andam de bicicleta em Uberlândia hoje, 14, 16 horas por dia, para receber menos de um salário mínimo. Como que essas pessoas vão conseguir se sustentar dentro de um núcleo urbano que cada vez tem ficado mais caro? Com o aumento da passagem de ônibus, com o aumento dos aluguéis, com o aumento do preço dos espaços, como, por exemplo, teatro, cinema, como que ela vai ter acesso a esses espaços? Espaço de cultura, de lazer. Tudo isso influencia na qualidade de vida dessas pessoas nos centros urbanos. E, veja, isso tudo está interligado com a questão da moradia. Então, é importante a gente entender esse cenário dos centros urbanos para a gente ver que é muito delicada a questão da moradia e aflinge milhões de brasileiros. Mas aí vem uma pergunta. Como nós vamos resolver esse problema? Eu acho que o Igino colocou perfeitamente a Lei 13.465, de 2017, que foi criada pelo Temer, ela veio para atingir um alvo específico, que eram principalmente os grandes latifundiários do norte do país e o pessoal que tinha ocupado, que tinha invadido áreas no entorno do Lago Paranoá, mas ela teve uma utilização boa, vamos dizer assim, que é para interesse social. E essa lei, uma das formas de você resolver o problema é aplicando ela. Seja através, inclusive, de um instrumento do plano diretor, que é fundamental nos grandes municípios. E aí, vale lembrar que, hoje, o município de Uberlândia, o plano diretor dele, que tem que ser renovado de 10 em 10 anos, tinha que ter sido renovado em 2017, até agora não foi feito esse processo, por falta de um dos princípios, que é a participação popular. Então, hoje, Uberlândia, tecnicamente, não tem um plano diretor que rege a questão da expansão e do dimensionamento do espaço público, mas também tem um outro instrumento que, infelizmente, vem sendo sucateado pelo poder público, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que garante acesso à propriedade a famílias de baixa renda, em que, inclusive, esse programa tem sido sucateado e, provavelmente, vai ser extinguído muito em breve. E aí, isso vai ocasionar na ampliação ainda mais dos problemas da moradia nos grandes centros urbanos. E aí, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão, que é assim, vamos analisar o que a Coab fez na regularização do Glória, hoje, o bairro Elson Prieto, que foi um processo fantástico, e que, hoje, você entra dentro do bairro e vê o quanto as pessoas estão bem, estão felizes, estão motivadas por conta dessa vitória, porque deu dignidade para elas, deu qualidade de vida para elas. E a gente tem a capacidade de ampliar isso ainda mais para outras ocupações. O Maná, o Santa Clara, o Zaire 2, o Fidel Castro, Morada Nova, são todas áreas que podem ser regularizadas da mesma forma. E isso não somente em Uberlândia, mas praticamente todo o Estado tem essa realidade. Então, assim, primeiro fazer o apelo, pegar como exemplo o Glória, o que foi feito no Glória, e aplicar em outras localidades. E aí, o Higino fez a sugestão de criação de um fundo de habitação, lembrando que o Estado de Minas, ele já tem esse fundo, que é regido pela Lei 19.091, de 2010, que é o Fundo Estadual de Habitação. O que eu acho que era importante, talvez, fazer uma discussão na Assembleia Legislativa, é como interligar esse fundo à Lei 13.465, de 2017. Como pegar os instrumentos dessa lei e aplicá-los com o Fundo Estadual de Habitação. E aí, eu acho que isso cabe um desafio, uma discussão aqui na Assembleia Legislativa, viu, Betão? Inclusive, nós estamos dispostos a ajudar nessa discussão para a gente poder solucionar esses problemas. Então, do mais, era somente isso. Deixar aqui, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Obrigado. Quero agradecer ao Ítalo Cante pelas informações trazidas aqui a esta comissão. Viu, Ítalo? Importantes aqui, para que possamos avançar aqui com relação a essa legislação do Fundo Estadual de Habitação. E vamos buscar e ver uma forma do que a equipe técnica que está aqui, levantando, possa unir forças com esta lei e que nós possamos aqui também fortalecer esse trabalho no Estado. Convido, nesse momento, o Frei Gilvander Luiz Moreira, que é coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Frei. O senhor está com a palavra. Obrigado, deputada Rosângela. Reis. Boa tarde a todos e a todas. Como o doutor Alceu começou corrigindo, eu era coordenador da Comissão Pastoral da Terra até o início de agosto. Agora eu estou como agente pastoral e assessor da Comissão Pastoral da Terra em Minas, que não muda, muda pouca coisa. Não, para aposentar depois da morte. Depois da morte nós vamos ter tempo para aposentadoria. As bandeiras, não podemos abrir mão delas. Jamais. Deputada Rosângela, primeiro, dizer assim da minha alegria de estar aqui na Comissão de Assuntos Municipais, sobre a sua presidência, e dizer assim que eu tenho a intuição, eu estou sendo missionário ambulante por esse estado de Minas Gerais. Nasci também em uma cidade pequenininha, aliás, fui criado, nasci em uma pequenina em Rio Paranaíba e fui criado em outra pequena, que é Arinos, Noroeste de Minas. E sou testemunha do clamor por direitos dos povos que vivem nos municípios. Então, quanto mais essa comissão aqui conseguir fortalecer para a conquista dos direitos sociais nos municípios, nós teremos mais justiça social, sem dúvida. Depois, que beleza, deputado Betão, que você está girando o estado de Minas Gerais e acolheu essa proposta necessária de tocarmos, reforçarmos a luta em prol de uma regularização fundiária que seja justa e ética. Segundo, eu quero dizer que eu sei que a responsabilidade que paira sobre os nossos ombros é muito grande. Então, seja como ser humano, como freio, como padre, eu gosto de me pronunciar sobre assuntos que eu, primeiro, já estudei bastante e tudo, porque a gente não pode falar besteira, não. E, nesse rumo, eu tive a alegria e a responsabilidade, há dois anos atrás, terminar uma tese de doutorado na Faculdade de Educação da UFMG sobre a luta pela terra no estado de Minas Gerais enquanto pedagogia de emancipação humana. E um dos aspectos da luta pela terra, tanto no campo quanto na cidade, que eu procurei pesquisar e me aprofundar mais, foi sobre essa questão da posse e da propriedade e tal. Então, eu queria assinar embaixo de tudo que o nosso advogado, doutor Higínio Marcos, e que o nosso, em breve, advogado também, o Ítalo, também agente pastoral da Comissão Pastoral da Terra, colocou aqui, e queria acrescentar mais algumas informações e umas reflexões aqui na esperança de contribuir com essa causa tão necessária de uma regularização fundiária, seja no campo ou na cidade, mas que seja encaminhada de forma justa e ética. Primeiro que essa lei, 13.467, 2017, foi lá pelo Michel Temer, em grande parte ela é filha de uma lei do ex-presidente Lula, quando ele propôs a questão da terra legal, começou com a medida provisória, terra legal na Amazônia. Então, tem algumas diferenças, mas, em grande parte, o Temer ampliou para todo o território nacional o que o ex-presidente Lula já tinha proposto para a Amazônia. E, na época, nós, da Comissão Pastoral da Terra, inclusive, soltamos nota pública alertando que era uma medida provisória que depois virou lei, assim como a do Temer, que propunha tocar para frente o trigo misturado com o joio. Porque, por exemplo, no caso da Amazônia, dizer, olha, pode-se legalizar e conquistar o título de propriedade, propriedade até 2.500 hectares, como a Constituição Federal faculta, mas isso aí, em grande parte, pode abrir espaço também para legalizar a grilagem. Então, da perspectiva da Comissão Pastoral da Terra, essa é uma coisa que, mesmo que lá no Evangelho de Jesus Cristo esteja, que, quando está o trigo e o joio crescendo junto, não é no momento, no meio, que você vai separar um do outro, é na colheta. Então, é claro que, na hora de efetivar os processos, a gente tem que estar atento para realmente se fazer com critérios éticos e justos, para que, por exemplo, todas as ocupações tenham direito, mas as invasões, não. E aqui, uma distinção elementar, que rege a luta das ocupações urbanas e camponesas também, é que ocupação é aquilo que acontece de forma coletiva, em terreno abandonado, ocioso, sem cumprir a sua função social, e para atender um direito fundamental, que é o direito à terra, direito à moradia, para se conquistar a justiça agrária, justiça urbana e tudo, muito diferente de invasões, como nós temos exemplos, infelizmente, o Ítalo citou aqui o caso das construtoras lá em Uberlândia, mas Belo Horizonte não é diferente, tem, infelizmente, muita gente do poder grande do capital que invade áreas e depois sequestra aquilo. Então, que essa lei não seja simplesmente para esquentar invasões perpetradas com interesses egoísticos e interesses do grande mercado do capital. Colocada essa premissa, eu queria também colocar mais alguns dados aqui para perceber que, de fato, a situação é muito grave, e, realmente, eu acho que o doutor Idino deu uma dica ali. Se a classe política, seja vereadores, prefeitos, deputados, o governador, cair essa ficha de que isso pode ser um assunto que pode render grandes dividendos políticos, por exemplo, eu fiz ensino médio lá em Brasília, depois nós temos comunidade carmelitana lá também, e eu vi chegar lá um personagem chamado Roriz, e o caboclo se tornou um grande cacique da política, se reelegendo não sei quantas vezes como governador lá de Brasília, e era assim, distribuindo terra para o povo, lote daqui, lote dali, que depois era tudo ilegal e depois vai se legalizando e tal. Então, assim, político foi inteligente, não pode ignorar essa brecha, quer dizer, esse arcabouço legal da Lei 3.465 que está colocada aí, e fazemos votos que sejam fazendo com critérios éticos e tudo. Outra coisa, eu apurei, está lá na minha tese lá, que 23% do território do Estado de Minas Gerais são terras devolutas, terras públicas, que estão na prática griladas, 23%. Isso corresponde a 14 milhões de hectares, cruzando dados do INCRA, cruzando os dados de grandes geógrafos do Brasil, cheguei nesses dados. Então, assim, e essas terras não estão ansiosas, elas estão invadidas por grandes empresas, que se diz reflorestadoras, mas, na prática, são empresas eucaliptadoras. E aí, outro dado alarmante, por exemplo, nos últimos 12 anos, só em Belo Horizonte, mais de 25 mil famílias construíram, deputada Rosângela, deputado Betão, construíram em ocupações, só no município de Belo Horizonte, mais de 25 mil casas. A história demonstra que os movimentos populares organizados têm construído mais moradia do que o poder público. Em Minas Gerais, segundo levantamento ainda não completo, mas com uma grande capilaridade, nós temos atualmente mais de 70 mil famílias em ocupações urbanas. Como foi falado aqui em Uberlândia, mais de 20 mil famílias. Aqui em Belo Horizonte, mais de 35 mil famílias. Na região metropolitana, você coloca mais de 15 mil famílias, você vai para o Vale do Aço. Todos os dias eu recebo notícias de ocupações que estão acontecendo, em ocupações, inclusive em cidades médias e pequenas. Então, é muito grave. Como o Ítalo colocou aqui, diante da falta de reforma agrária, sem política de emprego e tudo, vai aumentando cada vez mais. Agora, aqui em Belo Horizonte, eu quero aproveitar a audiência aqui para reforçar o clamor de 119 ocupações urbanas, deputado Rosângela e deputado Betão, que, inclusive, o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o ano passado, em março, baixou um decreto reconhecendo 119 ocupações como assentamentos de interesse social. Só que só fez isso. E aí o clamor nosso, e dessas 25 mil famílias, 25 mil casas construídas só nos últimos 12 anos, e a maioria estão dentro desses critérios, são ocupações, comunidades com atitude de alvenaria, com ruas, bem acompanhadas também por arquitetos sem fronteiras, da Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras, com professores e estudantes da UFMG, da PUC-Mina, de outras faculdades, com assessoria dos advogados populares. E aí, isso precisa andar. Por exemplo, e queria fazer menção aqui também, também na esteira, inclusive, seguindo o exemplo dessa regularização fundiária que está sendo tocada lá no Glória, no bairro Ellison Prieto, em Uberlândia, nos inspirou aqui também para o processo de urbanização e regularização fundiária, que está acontecendo, por exemplo, na ocupação Dandara, na Zona Norte de Belo Horizonte, que hoje abriga 2.500 famílias. Depois também, esse processo de regularização fundiária, essa negociação, esse acordo que foi entabulado lá na ocupação do Glória em Uberlândia, e também a lei 13.467, como o doutor Alceu citou, foi um instrumento... 13.465, foi um instrumento que contribuiu para evitarmos o despejo das ocupações da Isidora, ocupações Rosa Leão, ocupação Esperança, ocupação Vitória, eu passei na Helena Greco, aqui na Zona Norte de Belo Horizonte, divisa com Santa Luzia, onde estão 9.000 famílias com mais de 6.000 casas de alvenaria já construídas ou em construção. e já estava tudo claro que, se fosse para acontecer o despejo lá, o massacre poderia chegar a 200, 300 pessoas. Então, graças a essa sensatez de encaminhar processos de negociação, que estamos nesse rumo. Só o que aconteceu? aconteceu a COAB, a COAB, junto com o governo, firmou uma permuta de uma fazenda com a Granja Werneck S.A., que é a proprietária de parte dos terrenos da granja lá, mas ainda o processo de regularização fundiária está parado. Então, essas 9.000 famílias das ocupações da Isidora, como outras quase 10 ocupações aqui da zona do Barreiro de Belo Horizonte, estão clamando para que o poder público, a prefeitura e todos os órgãos implicados aí, lance mão na prática desse processo de regularização. E, realmente, isso, eu sou testemunha da precariedade que a não realização descausa. Por exemplo, nas últimas eleições que teve para o Conselho Tutelar, nós vivenciamos em Belo Horizonte que, no meio dessas 119 ocupações, com mais de 25.000 famílias, o que significa mais de 100.000 pessoas, a maior parte desse povo foi discriminada, humilhada e teve o direito de votar para o Conselho Tutelar, negado, porque, quando chegou na fila lá, você tem que apresentar um comprovante de endereço. Aí foi uma confusão, muita gente até alegou, arguindo para se cancelar. Isso gera um transtorno enorme, eu creio. Sem contar os outros exemplos aí, fica sem acesso ao mercado, correio não leva carta. Então, é uma legitimação. Gostaria só de solicitar o senhor para concluir, por favor. Ótimo. E eu vou concluir, lembrando também que não podemos esquecer, das comunidades tradicionais que têm milhares de famílias no Estado de Minas Gerais, poceiros há séculos, em muitos casos, em outros casos, há décadas, que estão dentro de parques estaduais ou parques federais ou nas margens dos grandes rios, como o Rio São Francisco, e que aí, sendo cada vez mais pressionado por empresas, por latifundiários e tudo, e com a cumplicidade do Estado, que não encaminha a regularização fundiária. Então, é um caso necessário também para as comunidades geraizeiras, as comunidades vazanteiras, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, realmente têm que fazer valer essa lei aí para que o direito após que está sendo já garantido seja reforçado com esse direito à propriedade. Obrigado. Agradecemos as considerações iniciais do Frei Gilvande, esse batalhador ali, pela terra, pelos espaços do direito de moradia, e quero aproveitar o momento e parabenizar o senhor por essa causa tão linda. Convido agora a Cleusimar Fernandes Brits, do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria do Suaçuí. Quero cumprimentar a todos. Boa tarde. Doutor Higino, um agradecimento especial ao doutor Higino, ao doutor Tiago, aqui presentes, por terem me feito esse convite para estar aqui hoje para falar um pouco da regularização fundiária do município de São Sebastião do Maranhão, deputado Betão, deputada Rosângela, doutora Alceu, doutora Salete. Então, estamos em fase, a regularização fundiária, ela é um procedimento de várias fases, e passamos pela fase administrativa, do requerimento, do legitimado, para abrir o procedimento administrativo da REURB, tem a fase de instauração da REURB pelo município, e são sete fases numa REURB mais complexa, quando os núcleos regularizados, eles alcançam um nível de irregularidade já mais alto, então, temos essas sete fases, e a última fase é a fase em que, se o município, ele requer que seja feito o registro da CRF, que é o documento emitido, após aprovação do projeto de regularização fundiária, que é levado ao cartório para análise e registro do procedimento. Eu quero ressaltar que são sete fases e a última fase é que se chega ao cartório de registro de imóveis, e ressaltar a importância que a lei atribuiu e o poder que foi dado ao município para que se promova essa regularização fundiária. Então, o município, ele tem certos requisitos que a lei determina que têm que ser cumpridos, elaboração do projeto de regularização fundiária, aprovação do projeto de regularização fundiária e outros requisitos que são determinados que o ente público cumpra para que realmente ele promova o adequado ordenamento do solo urbano. Então, não é só aprovar um projeto de regularização fundiária e encaminhá-lo a CRF para que seja feito o registro. Então, o município, eu quero alertar que o município, ele tem uma responsabilidade muito grande para que seja, que o intuito da lei, ele seja realmente alcançado, não só na titulação dos imóveis para os beneficiários, mas que o município, ele promova meios para que se, ao titular, ao regularizar o núcleo urbano informal, ele promova meios para que não avance, para que impeça a continuidade dessa informalidade, que uma vez que o município regulariza aquele núcleo, ele não pode dar continuidade de regularidade. Então, o município, ele tem que criar esses meios para que impeça o avanço dessa irregularidade, construções, novas construções em áreas de risco, novas construções em áreas de APP. Então, eu quero ressaltar essa importância e essa responsabilidade do município para que seja realmente efetivado esse ordenamento adequado do solo urbano, também a reúrbe, ela pode ser feita também em área rural com orientação urbana, com utilização urbana. Então, é necessário, além de se promover a regularização desses núcleos, que o município não fique na inércia e permita que esses núcleos, uma vez regularizados, eles dêem alguma continuidade de irregularidade posterior. Então, essa é a responsabilidade do município de realmente atender essa necessidade legislativa que lhe foi atribuída. E o papel do registrador, eu acho que é de suma importância o papel do registrador, que o registrador, ele está em contato, ele conhece o acervo imobiliário e sabe das irregularidades, então, é de suma importância o contato do município com o registrador. O cartório. Exatamente, o cartório de registro imóveis, para que haja uma interação de informações, para que seja possível uma regularização, e essa regularização tem uma segurança jurídica, tem uma validade jurídica, não é só regularizar, então, ela tem que ter uma variedade jurídica, ela tem que cumprir os ritos determinados na Lei 13.465, que foi regulamentada pelo Decreto 9.310, de 2018, e essa é a mensagem que eu quero passar aqui, a importância do papel do município na regularização fundiária, seja ela urbana, seja ela rural. Agradecemos a Cleusimar pelas considerações aqui trazidas, informações importantes, Cleusimar, que realmente o município é necessário muita vontade política e parceria, é fazer uma integração com os órgãos principais para alcançar essas etapas que têm que ser passadas por ela. e quero convidar nesse momento o doutor Tiago Flávio Guerra Naves, representando o CIT Urbanismo e Regularizações. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar os componentes da mesa, prefeito, deputada, doutora Alceu, Salete, doutora Egino, aqui Cleusimar, doutora Cleusimar, Jairo, Freiju Vande, um parceiro, mas principalmente cumprimentar as lideranças lá de Uberlândia, Luizão, está lá o Silvano, a dona Cia, do Paulo, parabéns pela vinda de vocês, em sábado as dificuldades para estar aqui, a distância. E aí a gente vem também falar um pouco da experiência, fizemos questão, agradecer, não teve que se ausentar, mas é importante agradecer, enaltecer o papel do deputado Betão, que, sensível a essa causa, propôs o requerimento e que nós estamos aqui por conta da aprovação, então, muito obrigado, deputada Rosângela, pelo espaço e por essa temática que é fundamental, não só para Belo Horizonte, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil. Nós fizemos questão de trazer o caso de São Sebastião do Maranhão para essa audiência, justamente para mostrar que é possível fazer a regularização, não é um sonho distante. Aqui, muito se falou o sonho da moradia, muito se falou na dignidade do cidadão, na melhoria da cidadania, na qualidade de vida, e, às vezes, a gente vê que isso é um pouco distante, porque, quando a gente pega a realidade de Uberlândia, tem famílias, e aqui está algumas delas que está há 10, 15, 20, 30 anos lutando, lutando para ter o seu direito reconhecido. São Sebastião do Maranhão, a natureza, a realidade é diferente. É um município, como bem o prefeito colocou, é um município jovem, cerca de 70 anos, mas as famílias estão ali, são famílias tradicionais, que já estão ali há mais de 70 anos, quando ainda era um distrito de Santa Maria de Sassuí, ou até mesmo antes, quando ainda era um povoado. Então, são famílias ali que estão em uma propriedade, estão em uma terra há 100 anos, foi passando de pai para filho, os herdeiros, mas não se conseguiu, não se legalizou isso. São posses mansas e pacíficas, não existe o conflito. E aí, qual é a solução? para dar essa garantia, dar essa tranquilidade para essas famílias. Então, a gente vê que a regularização é um caminho. Existem outros, tem aí o Estatuto da Cidade que aborda outras ferramentas, mas também é importante destacar, e aí o papel do legislador acho que passa por aí, as prefeituras, muito delas, nós estamos falando de um Estado com 853 municípios, a grande maioria das prefeituras de Minas Gerais não tem pessoal capacitado para entender e executar esses instrumentos jurídicos. Quando você pega o Estatuto da Cidade, você tem lá o direito à preempição, a otorgonerosa de construir, tem a questão dos imóveis abandonados, mas isso está só no papel, isso não vira realidade, é muito difícil. Então, a regularização fundiária, ela vem para tentar ajudar, flexibilizar e desburocratizar esse trâmite, mas que ainda assim essa legislação 13.465, ela não é um processo simples, em São Sebastião do Moranhão, já tem quase dois anos que nós estamos trabalhando ali e, graças a Deus, estamos já na iminência de entregar os primeiros registros. Então, assim, agradecer o trabalho da doutora Cleusa Mata, agradecer o trabalho do prefeito, que se o município não compra a ideia, não vai, não vai, porque, mesmo que o município não promova a regularização, mas é ele a competência do município em analisar o projeto de regularização fundiária. Então, se o município, usando o termo assim, bem fácil entender, se ele botar o projeto na gaveta, ou sentar em cima do projeto, não anda, e quem vai sair no prejuízo, o próprio município sai no prejuízo, mas, principalmente, aquelas famílias ficam no prejuízo. Então, a gente fez questão de trazer o caso de São Sebastião do Manhão, e aí eu trouxe algumas imagens que eu gosto de ilustrar para entender. Então, São Sebastião do Manhão, você tem lá a imagem do município, nós fizemos o georreferenciamento de toda a cidade, e disponibilizamos isso, tanto para o município, quanto para o cartório, esse georreferenciamento em que vai facilitar, inclusive, nas questões de projetos, o prefeito, ele demanda projetos de benfeitorias para a cidade, e que precisa apresentar um mapa, precisa apresentar um croquis, e com o georreferenciamento até facilita isso para ele. Aqui, uma visão panorâmica da cidade, então, o povoado se chamava Murubau e, em 1947, torna-se município, tem a emancipação. Bem, então, antes do processo de início efetivo da regularização fundiária, nós tivemos que organizar uma base jurídica da cidade. Então, nós, junto com o município, delimitamos o perímetro urbano, fizemos o projeto de lei, apresentamos a minuta, o município apresentou para a Câmara Municipal, fizemos a minuta do projeto de parcelamento do solo, que não existia, delimitando os bairros, criando os bairros da cidade, formalmente, lá você sabe, mas é de conhecer, de saber, sabe que ali termina um bairro, começa outro, mas pela convivência do dia a dia, mas formalmente não existia. Então, no projeto de parcelamento do solo, agora os bairros estão delimitados, estão criados. Então, agradecer também a participação dos vereadores da cidade, que aprovaram as leis. Então, nós tivemos que fazer isso, fazer esse georreferenciamento da cidade. Esse georreferenciamento, como o doutor Regino colocou, ele é do sistema viário, ele é das quadras, das áreas de APPs, dos córregos, então, ele não é só do imóvel que está sendo regularizado, é de quase toda a malha, quase toda a estrutura da ocupação, ou do bairro. São seis bairros. São seis bairros, exato. Então, esse material está disponibilizado, e o que é fundamental, a participação social. É uma obrigação da legislação de que, sem participação social, não avança a regularização fundiária. Então, a população diretamente afetada, ela precisa participar. E aí a lei, ela inova, porque antes da lei 13.465, se tinha dentro da lei do Minha Casa Minha Vida, um capítulo que disciplinava sobre regularização fundiária. Mas, ali, somente o poder público tinha a prerrogativa de estartar uma regularização. Agora, com a 13.465, ela outorga, delega às associações, ao Ministério Público, a outros atores sociais que provoquem, que iniciem o processo, ou requerem o processo de regularização fundiária ao município. E o interessante é que, se o município, ele ficar, vamos dizer, se ele adormecer no ponto, a própria entidade que requereu, ela pode iniciar o processo. Então, acho que aí é um ganho fundamental, principalmente para aqueles que estão na luta por moradia, pelo acesso à terra. Então, nessa primeira etapa, em São Sebastião do Moranhão, 63 imóveis estão sendo registrados. Estão regularizados, já estão regularizados, porque é o município que regulariza, e agora está na fase, como a doutora Cleusimar bem colocou, já estão na fase de abertura de matrícula e de registro. e é um registro originário, a propriedade começa ali. Então, o que tem de passivo não é registrado, a não ser vinculado à pessoa, mas ao imóvel é o primeiro registro e a propriedade está nascendo ali naquele momento. Então, é bem interessante isso. Então, ali, a participação social, nosso primeiro trabalho em São Sebastião, ela começa em 15 de fevereiro de 2018, fazendo uma reunião com a comunidade para apresentar os conceitos da regularização fundiária, e depois, no dia 5 do 7, foi o evento de entrega dos títulos de legitimação fundiária, que é um instrumento também criado pela 13465, que não existia, você tinha somente a legitimação de posse. Então, a legitimação fundiária, que foi criada com a medida provisória e agora com a lei, ela é, ela que diz que aquele imóvel, uma vez registrado, ele é a forma original de propriedade, livre e desembaraçado, de qualquer ONU, os gravame, enfim, então, é bem interessante isso. Então, o município fez a entrega desses títulos em julho do ano passado para as famílias que aderiram ao programa de regularização, e a gente vê, assim, a satisfação das pessoas, as pessoas, elas ficam maravilhadas, falam assim, nossa, agora sim eu estou vendo que eu vou ter o tão sonhado documento, sabe? Porque a gente trata com famílias, assim, muito humildes, muito humildes, e famílias que, infelizmente, já sofreram, assim, promessas, falsas promessas, investiram e não tiveram o documento, foram lesadas, ficam desconfiadas, isso é natural. Então, assim, a gente ali, no dia a dia, conversando e no trato ali com essas pessoas, você vê, assim, uma satisfação que não tem palavra, sabe? É muito gratificante. Nós, agora, em fevereiro do próximo ano, vai completar dois anos de trabalho em São Sebastião do Maranhão. Então, assim, é um trabalho árduo, complexo, mas que tem um início, tem um meio e tem um fim. Mas tem que começar, sabe? Tem que começar. Então, ali é uma reunião que nós tivemos com a comissão organizadora, porque a prefeitura, ela criou por decreto uma comissão que coordena o trabalho de regularização no município. Então, nós fizemos várias reuniões com essa comissão da prefeitura. Então, ali, você tem uma pessoa da área ambiental, você tem um engenheiro, você tem uma pessoa ali que trata da questão do cadastro imobiliário. a gente fez essas reuniões, apresentou, discutiu sobre o projeto de regularização, para, primeiro, dar legitimidade e transparência ao que estava sendo construído. E, segundo, porque é a comissão que tem a prerrogativa de fazer essa avaliação, essa análise, e informar o prefeito, no caso, Maranhão, porque lá não tem uma secretaria específica de planejamento urbano, de habitação, não tem, pela questão do tamanho do município, questões mais simples. Então, você tem uma comissão que instrui e municia o prefeito das informações para ele tomar a melhor decisão. e o outro trabalho de campo, que é a medição dos imóveis, propriamente isso. Então, é o georreferenciamento, é medir os pontos, as divisas, os limites, os confrontantes, a área desse imóvel. Então, todo esse trabalho realizado ao longo de quase dois anos. Então, assim, a minha fala é bem rápida, bem simples, dizendo que é possível regularizar, é preciso regularizar e que direito à moradia, função social da propriedade, não pode ser somente palavras jogadas ao vento. Elas precisam ser efetivadas, elas precisam ganhar corpo, elas precisam se concretizar. E nós acreditamos que a regularização é um bom caminho para que direito à moradia, função social da propriedade, sejam, de fato, cumpridos. E é uma relação ganha-ganha, porque o município Moranhão, cerca de 85% dos imóveis ainda são irregulares. À medida que as pessoas vão aderindo, começa a regularizar. O município atualiza seu cadastro imobiliário, consegue cobrar o IPTU de forma justa e de forma real, do que realmente é a questão. O município também começa a arrecadar ITBI, o cartório, ela tem uma realidade concreta do que tem, do que existe naquele município, e aí ela consegue, dando essa segurança para as pessoas, fazer a transferência de titularidade, se porventura seja causa-mortes ou transferência de compra e venda. Então, assim, é uma relação que todos ganham. Eu, até hoje, já tenho aí quase três, quatro anos que eu mexo, trabalho com regularização fundiária, eu ainda não vi um ponto negativo. Tem pontos a melhorar? Obviamente que tem. Mas eu vejo, tanto para município, comunidade, cartório, todos os atores envolvidos, prefeituras, ganham com a regularização fundiária. Então, nós estamos à disposição, agradecendo mais uma vez o espaço, deputada Rosângela, deputado Betão, pelo requerimento, estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Agradecemos o doutor Tiago Flávio pelas considerações aqui trazidas e passo aqui a palavra para o nosso último convidado, que é o Jairo dos Santos Pereira, integrante da Coordenação Nacional do MTST. Queria agradecer a todos e cumprimentar a todos da mesa, Rosângela, Betão, doutor Alceu, doutor Egino, companheira aqui, Salete, Tiago, Freijo Wander, Ítalo, acompanharada das ocupações, Paulão, acompanharada de luta. Eu quero fazer um... Eu quero colaborar com a argumentação de todos aqui. Eu acho que foi fundamental expor, desde um... desde um... desde um termo fundante das diferenças e desigualdades sociais a partir da propriedade, como o Egino expôs, e todo esse processo de modernização conservadora que vivemos no Brasil, em que a propriedade foi o instrumento principal, e esse tipo de acumulação primitiva foi o instrumento principal a montar a diferença de classe e a construir a subcidadania de alguns brasileiros. E eu queria ressaltar isso aqui porque essa condição de subcidadania é a condição em que vivem aqueles que moram hoje nas ocupações. A subcidadania é um conceito descrito pelo sociólogo Gessé de Souza. Eu acho importantíssimo porque ele diz dessa cidadania incompleta em que elementos no percurso de vida dessa pessoa e do local em que este ocupa vão fundar o não acesso a direitos, vão fundar o não acesso a uma dignidade construída. Para vocês terem uma noção, nós, na ocupação Fidel Castro, iniciamos uma pesquisa que já terminamos do perfil socioeconômico das famílias em que 22% dessas famílias ganham até R$ 450,00 por mês. São famílias por vezes com cinco ou mais membros. Embora a ocupação tenha 700 famílias residentes, quando nós notamos a coabitação, nós chegamos em um número aproximado de 800 famílias. E, quando nós também vamos avaliar quantas famílias ganham até um salário mínimo, nós chegamos em 53,5% dessa ocupação. A conclusão óbvia disso é que não existe o acesso ao direito à moradia e à regularização fundiária e o acesso aos demais direitos que garantem a cidadania plena sem Estado. Não existe a possibilidade da realização da cidadania sem Estado. Quando nós pegamos a média de renda dessas famílias, o número de integrantes das casas, a condição precária de construção, não tem como nós chegarmos em outra conclusão. como que a gente pode pensar, eu concordo que a lei 3.465, de 2017, seja um instrumento vigoroso para a regularização fundiária e superação desse elemento da cidadania enquanto componente estrutural da pobreza urbana. E ela é montada a partir disso. quem está na cidade regular e quem está na cidade irregular. Uma ocupação, ela começa a construir uma aparência de regularidade e uma regularidade paralela. Quando as redes de energia são montadas, quando as redes de água são construídas, as ruas são abertas. Na ocupação Fidel Castro, por exemplo, a gente está terminando a construção da creche comunitária, do centro comunitário, que é um centro de atendimento com atividades culturais, que é feito em adobe, em que a gente recupera técnicas de construção ancestrais e de não impacto, mas o que sobra a essas famílias na construção da sua dignidade cotidiana é a produção dessa urbanização paralela. É necessário, para que a gente efetive esses instrumentos citados e essa cidadania plena, que a gente supere esse estágio de urbanização paralela e que a urbanização plena chegue a essas ocupações. E ela só tem meios de ser efetivada a partir da regularização fundiária. Tem algo importante também de ser notado que, quando a gente pensa na reprodução do capital no urbano, a gente nota diferenças discrepantes. Enquanto em grandes cidades a gente está vivendo uma dinâmica de financiarização do solo urbano, em que o potencial construtivo de regiões é especulado em um mercado de valores, em áreas dessas mesmas grandes cidades e de pequenas e médias cidades, as famílias não têm acesso a um documento simples de propriedade, não têm garantia ao direito mínimo e aos direitos derivados do direito da propriedade. É bom deixar isso evidente aqui e acolher aqui as sugestões demonstradas como a necessidade de construção de um fundo estadual de habitação, a necessidade de um fundo estadual de regularização fundiária, da vinculação do fundo estadual de habitação com a lei 3.465, porque a Fidel é uma das poucas áreas em Uberlândia que ocupa um imóvel privado e que nele consta uma série de irregularidades sobre a posição de matrículas e é uma comunidade que corre alguns riscos, como todas essas comunidades correm. O Frei Gilvander que está aqui, nós na luta há muito tempo, desde o Dandara, não é, Frei? Nós sabemos o que é para uma família uma ameaça de despejo, o que é para uma família o terror e essa impossibilidade de construir um futuro e de projetar um futuro. Você não sabe muito bem se amanhã pode acontecer, daqui a um tempo pode acontecer um despejo, daqui a dois meses pode acontecer um despejo e essas pessoas perdem também a possibilidade de projetar o que vão fazer nas suas casas, mas também um tanto do que vão fazer nas suas vidas. Esses são os impactos dessa não regularidade, dessa subcidadania que é estrutural para a manutenção da diferença de classe, que é estrutural para a manutenção dessas diferenças na ocupação do solo urbano, que levam muitas famílias a estarem condicionadas ao subemprego, estarem condicionadas a esse não acesso a direitos. É importante notar sobre a ocupação Fidel Castro, como o Gino disse, que a terra que essas famílias ocupam, que estava, que sempre esteve a servir somente da especulação imobiliária e nunca cumpriu sua função social, que essa empresa acumula dívidas que superam 100 milhões de reais. O instrumento, em tese, um instrumento simples a gente construir uma adjudicação, já que essa dívida existe, ela existe com órgãos federais. eu acho que é uma das melhores possibilidades para a gente tratar a regularização da Fidel Castro, mas também da gente efetivar o instrumento de adjudicação e da ação em pagamento para outros casos semelhantes à da ocupação Fidel Castro. Importante a gente notar também nesse balanço e concordando com as explanações anteriores, uma coisa que foi notada é que a gente não vai deter o déficit habitacional como esse componente estrutural da desigualdade nas cidades, principalmente nas cidades, sem políticas de habitação e regularização fundiária que dêem conta de enfrentar o que é primordial nesses problemas. Me preocupa a gente citar aqui um pouco a companheira a Coab, não a companheira, a necessidade de uma ação proativa da Coab como ela existiu no governo anterior e o papel que a Coab cumpriu na conclusão de um conflito sócio-territorial imenso em Minas Gerais que foi o Conflito do Glória. A pacificação e mediação desses conflitos só são possíveis a partir da regularização fundiária. E esse conflito, por mais que ele pareça um conflito só sobre a posse, o exercício da posse, a manutenção da moradia, esse conflito deriva outros conflitos locais no território. Essa impermanência e, de certa maneira, essa regularização precária, essa manutenção precária da posse, ela funda conflitos, como foram colocados pelo Higiene, de inseguranças profundas, porque existem outros agentes de poder que concorrem no território com os movimentos sociais, que concorrem no território com as associações e as pessoas que estão organizadas na luta pelo direito à moradia. Os prejuízos são muitos da não-regularização. Os prejuízos da não-regularização são imensos para trajetórias de vidas individuais. Quando pegamos, além desses gráficos que temos feito na produção dessa pesquisa sobre o perfil dos moradores da ocupação, também temos tratado histórias de vidas individuais. Quando pegamos, vou citar aqui uma companheira, uma companheira da ocupação como a companheira Jennifer, que mora no número 1 da rua Nelson Mandela, a companheira Jennifer, ela tem um percurso de vida e uma trajetória de vida que é completamente abalada pelo racismo, pelo machismo, pela ação desses fatores na vida, da vida dela, e também por sempre ter ocupado a condição de subempregada, sempre frequentar o mercado de trabalho informal, depois, infelizmente, ser egressa do sistema penitenciário, a trajetória de vida dessas famílias nas ocupações são essas, não são todos os elementos que equivalem, mas são essas, são de extrema precariedade, e é de uma precariedade estrutural, em que, quando a casa, quando a propriedade é garantida, quando o direito à moradia é efetivado, é o primeiro passo para essas famílias superarem tudo isso que estava desestruturado anteriormente, tudo isso que estava desestruturado anteriormente, e a gente experiencia, como experienciamos no Dandara, em tempos de uma regularização certeira, que famílias que estavam completamente, não desestruturadas, desestruturadas, mas com o caminho obliterado, com o caminho obtuso para a construção de seus futuros, depois da regularização, começam a projetar, começam a se curar também, às vezes, de depressões, às vezes, de outras doenças que afligem, que afligem essas famílias, e começam a poder projetar um percurso de vida para os seus filhos, para todos os membros. A regularização fundiária é um instrumento muito maior do que a gente pode mencionar. Para as trajetórias individuais, ela é extremamente significativa, porque nela funda um nível de segurança, um nível de segurança na projeção do futuro, um nível de segurança no cuidado familiar, que leva aquela família de um patamar de precarização para outro, que é de alguma segurança e dessa capacidade de ir construindo a sua cidadania aos poucos, retomando e produzindo essa cidadania aos poucos. Queria agradecer a todos, já estava encerrando, queria agradecer a todos a colher aqui a proposta do Igino, muito importante, para que a gente saia daqui e a gente possa, para a ocupação Fidel Castro, construir uma comissão para tentar tratar da adjudicação com outros órgãos. Quero aqui agradecer as considerações trazidas pelo Jairo e a sua experiência de vida, a experiência nesse trabalho, Jairo, que você tão bem colocou aqui, com grande profundidade para todos nós, e muito bom, muito bom te ouvir mesmo. passemos nesse momento para a fase dos debates e tem apenas dois inscritos. Eu vou aqui convidar primeiro o Carlos Calazans, que foi superintendente do INCRA, para que ele possa, por um minuto, fazer a sua explanação do que ocorreu e depois eu convido Luiz Augusto, vice-presidente da Associação de Bairros Irregulares de Uberlândia, para que ele também possa se manifestar. Muito obrigado, presidente, meus companheiros, vários companheiros que estão aqui, que eu aprendi, convivi, e quero cumprimentar meu companheiro Betão, de partido, meu camarada, e, Rosângela, parabéns, presidenta, pela generosidade de estar debruçando sobre essa matéria, generosidade de estar ouvindo as pessoas, porque é uma lição de vida mesmo, e é uma luta. Eu, quando eu deixei o Ministério do Trabalho, depois de quase dez anos que eu fiquei à frente do Ministério do Trabalho, a presidente Dilma e o presidente do Inca me convidou para me dirigir o Inca em Minas Gerais, e eu tive a oportunidade de correr o estado de Minas Gerais inteiro, muitas das áreas que estavam ocupadas e acampadas, nós conseguimos fazer a regularização, conseguimos organizar essas áreas também no Triângulo Mineiro, ouvindo MST, os movimentos pela terra, pela luta pela terra no Triângulo Mineiro, a FETAENG no estado inteiro, então, nós pudemos ver essa realidade assim, eu particularmente fui em praticamente quase todas as ocupações que teve, e uma das coisas que eu quero dizer aqui, como testemunho ouvindo, os companheiros lá de São Sebastião, o processo que fizeram, vocês estão de parabéns, eu acho uma das experiências magníficas que vocês fizeram, o trabalho que vocês fizeram, vocês estão de parabéns, e quando eu estava discutindo com o presidente Lula sobre as questões de terra no Brasil, uma das coisas que eu tinha falado para o presidente Lula e depois eu falei para o presidente Dilma, é como nós não conhecemos o nosso território, os municípios, os estados e o país, nós não conhecemos o nosso território, nós conhecemos a geografia, mas nós não conhecemos o território, o que nós temos no nosso território, e um dos critérios que a gente pode conhecer o território é pelo georreferenciamento preciso, se há 20, 30 anos a gente não tinha o 4G que permitia ter os acessos que nós temos hoje, é possível conhecer todo o território, é possível tipificar cada área, cada lugar, os rios, as áreas florestais, as áreas de mineração, os territórios, áreas que estão regularizadas, que não estão, e o presidente Lula, depois a presidenta Dilma, tirou uma comissão, eu fiz parte dela, para a gente pensar um estudo e pensar num georreferenciamento, eu fui na Amazonas, fui no Pará, pegar experiências que tinham das áreas griladas, dos territórios, e aqui em Minas, eu reuni com os governadores, reunir com, na época, com a Zeredo, reunir com a Zeredão, reunir com a Aécio e com a Anastasia, e depois discutir isso com o Pimentel, que o nosso Estado precisava fazer um georreferenciamento de todo o Estado. O processo aqui ficaria em torno de 80 milhões, para a gente saber todas as áreas devolutas, todas as áreas pertencentes ao Estado, as fazendas, as áreas griladas, as áreas das pessoas, e nós fizemos um projeto desse e, no país todo, quanto ficaria isso para a gente fazer no país? Bom, o processo estava pronto, estava na presidência do INCRA, todo pronto para a gente conhecer o que permitiria fazer, no ponto de vista global, o que o município fez, tipificar as regiões, tipificar as áreas e permitir fazer as titulações. Isso é tão importante, mas isso é tão importante, evidentemente, tantas coisas, depois a presidente de Dilma saiu, isso é tão importante que nós fizemos isso em Minas e conseguimos fazer 20 mil titularizações com esse processo. Nós fizemos um pequeno processo, porque eu fiz um acordo com o governo do Estado, nós conseguimos 15 milhões, o Manuel Costa, que era o secretário, junto com o governo do Estado e o governo federal, com a ordem do Lula para a gente, nós fizemos uma colonização de 20 mil áreas e nós entregamos 20 mil títulos em Minas Gerais em três anos. Depois o processo paralisou, o presidente Dilma saiu, eu saí do INCRA, aparentemente o INCRA parou de fazer todo esse tipo de trabalho e se esgotou. Então, um pouco da minha fala, presidenta Rosângela e Betão, pela generosidade dessa comissão, e pela importância de tudo isso, é tentar ver o Alceu Taí, que é um homem de tantas lutas, de tanta dedicação em tantas causas públicas e gerais, o Freijo Vander, é o que nós podemos fazer em termos de Minas para nós resgatarmos a possibilidade de conhecer o Estado. Então, a Assembleia Legislativa, viu, Betão, com o presidente, é como nós podemos resgatar um processo de georreferenciamento que permite, com os instrumentos que tem hoje, drones, tecnologia avançada, saber o Estado de Minas Gerais e as áreas que tem. Não é só para poder regularizar as áreas que estão, os acampamentos, as áreas ocupadas, mas, sobretudo, as áreas devolutas, as áreas que são do Estado, as grandes fazendas, e a não regularização dessas grandes fazendas para nós sabermos onde é possível fazer novos assentamentos, colocar as pessoas e mostrar que essas áreas estão irregulares. E todos os cartórios sabem disso? A grande maioria dos cartórios que eu visitei, eles têm uma carência disso absurda. Então, a pouca experiência que eu passei pelo INCRA e que nós fizemos nos dois governos, são ações incompletas para permitir a cidadania das pessoas. O georreferenciamento que o município fez é de uma grandiosidade absurda. E é pegar essa pequena experiência e transformá-la em uma macroexperiência para que nós possamos conhecer as nossas terras. Infelizmente, nós, em pleno século XXI, nós não conhecemos as nossas terras, o que permite toda essa ilegalidade, irregularidade e essa subcidadania, como o companheiro falou, de milhares e milhares de pessoas. Obrigado, Rosângela, e parabéns pela generosidade. Agradecemos aqui ao Carlos Calazans. Conheço bem a sua luta lá no INCRA, há uns anos atrás. Pude estar lá também e parabéns aí pelo trabalho. Convido agora o Luiz Augusto, vice-presidente da Associação de Bairros Irregulares. E quero aqui registrar a presença do senhor Pedro Aguiar, assessor do deputado federal, Padre João. Bem-vindo, Pedro. Boa tarde a todos. Boa tarde já aos membros da mesa. Boa tarde já aos companheiros de luta que estão aqui, parceiros da mesma luta que eu. Acompanho o Frei Gilvander pelas redes sociais também. A gente tem a mesma luta, a gente luta pelas mesmas coisas, para manter o povo na terra. Eu não sou técnico, eu não sou especialista, eu não sou político, eu estou aqui para trazer a fala das pessoas, a necessidade das pessoas. A gente vive, quem mora em assentamento, a gente vive em uma eterna situação de terror. Porque, por exemplo, eu moro numa, eu moro na mesma área, já tem quase 30 anos que eu moro nessa mesma área. Eu estou mais do que o triplo do que o Reúrbe permite. E, todo mês, todo ano, todo dia, a gente fica sobre esse medo que, no outro dia, o trator vai estar na porta de sua casa. No outro dia, o trator vai estar lá para derrubar a sua casa. Nesse último ano, através da luta do doutor Higino, a gente tem conseguido avançar no contato com o poder público, conseguindo trazer o Ministério Público para a nossa luta, porque os promotores foram nas comunidades, conheceram as pessoas, viram as pessoas. E, assim, propôs-se um acordo que a Prefeitura de Uberlândia concordou com esse acordo, de se estudar a questão do Reúrbe para poder fazer a regularização fundiária das áreas que fossem possíveis regularizar, que estivessem enquadradas na lei. Na área que eu estou, na área que eu cuido, das duas mil famílias lá, todas, Morada Nova, Uberlândia. Onde eu estou, todas estão enquadradas na lei do Reúrbe. Ninguém ficaria de fora. Mas, ao mesmo tempo que eu estou aqui, sentado ali, acompanhando uma audiência na justiça de Uberlândia, com um pedido de reintegração de posse de uma área nossa, que as pessoas estão lá há 30 anos. Aí, o que é que acontece? A gente queria, nós moradores lá de longe, lá do interior de Minas Gerais, a gente queria o apoio do governo central de Minas Gerais. Havia um dispositivo antes, no governo passado, que, eu não lembro bem o termo, mas o doutor sabe, que chamava mesa de negociação, mesa de negociação, mediação de conflitos. O governo de Minas, com as ocupações do campo e da cidade. É uma mesma negociação, tinha assim, tinha assim. Então, havia esse dispositivo, e esse dispositivo servia para interpor entre a gente, para interpor entre a gente e a polícia do Estado, às vezes incentivada por um prefeito, por um governo. Então, a gente queria que se restaurasse uma situação dessa, que houvesse essa proteção da pessoa humana lá embaixo, do nosso povo, lá dentro do assentamento. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, já foi dito isso aqui hoje. Você imagina a situação de uma mãe de família, igual a minha mulher, por exemplo, de, de repente, um dia você acordar e ter 50 mil policiais na sua porta, o número é, claro, fantasioso, mas ter um batalhão de polícia na sua porta, duas pá carregadeiras, três oficiais de justiça, para pegar seu povo e jogar na rua, pegar seus filhos e pôr na rua. E o que é que acontece? E, no mais ainda, é uma reintegração de posse em Uberlândia, despejo lá é simplesmente pegar a pessoa e jogar na rua. Despejo, vocês sabem, o pessoal de Uberlândia sabe disso. Não tem um apoio, não tem uma tentativa de relocação, não tem nada. Então, o que é que eu digo? É humanidade, humanizar, tentar ajudar as pessoas. Por exemplo, quando a Coab entrou em Uberlândia, quando a Coab apareceu em Uberlândia, foi como, assim, um sopro de esperança para todo mundo. Nossa, quem sabe a Coab conseguiria ajudar as outras comunidades. Eu conversei com esse presidente lá, expliquei para ele, porque a minha comunidade, os doutores aqui sabem, o pessoal também, os ocupantes sabem, a minha é a mais regularizável, porque a comunidade, porque a ocupação está no mesmo nível da parte regular do bairro. Nós temos luz na porta, nós temos água na porta, o prefeito passado colocou esgoto nas nossas ruas. A única questão que falta para a nossa regularização era o prefeito falar, eu quero receber de vocês, vocês me pagam e eu quero receber de vocês. Era só isso. E aqui é o seguinte, é uma outra questão básica também, que nosso povo se propôs a pagar. Nosso povo, uma das partes da conversa com o MP, na pessoa do doutor Breno Lins, da nossa conversa com o MP, que o reúrbio seria pago pelo povo, como no Glória, seria pago por nós, como no Glória. e nós pegamos e concordamos na medida que nós construíssemos, ajudássemos a construir o termo da regularização. Porque muito do que o companheiro disse é verdade. Tem gente lá que vive de catar reciclagem e ganha, ele anda o dia inteiro debaixo daquele sol, você passa pelo cara e está até vermelho. Chega a hora que ele vende aquilo, dá 20 reais, se der 20 reais. Então, gente, eu venho aqui representando o meu povo, eu venho aqui pedir ajuda e eu encerro minha fala assim, eu gostaria que a Assembleia, que o governo do Estado olhasse mais para o interior na questão de direitos humanos, respeito à pessoa. E, na minha opinião, tem mais uma coisa, se a lei permite, e você está enquadrado na lei, e a lei permite, por que não fazer? Por quê? Entendeu? Então, eu encerro assim, vamos tocar, ganhamos lá hoje, doutor? Viu, doutor? Ganhamos lá hoje? Ganhamos lá hoje, deram prazo para tocar o reúbe lá, ganhamos lá hoje. E, assim, e que essas vitórias continuem na justiça. E eu até queria frisar uma coisa para o senhor que é ex do Ministério Público. Hoje tem uma lei que permite, e o senhor sabe o que os juízes estão fazendo? Tendo essa lei que permite, porque você tem duas opções, desculpe, perdi o microfone, você tem duas opções, no meu entender, ou você é o vilão, ou você é o herói da história. E, com a lei, sem o cara cometer irregularidade nenhuma, os próprios juízes estão dando uma chance, estão tendo uma chance de ser o herói, igual esse de hoje foi o herói da nossa história. Eu encerro assim, obrigado a todos. Obrigado, Luiz Augusto. A presidente teve que fazer um atendimento ali, ela teve que se retirar, estou assumindo aqui provisoriamente, mas a ideia dela era retornar aos convidados para ver se tem alguém querendo ainda fazer algumas considerações finais. É a Salete, não, é a Cleusimar, e o Tiago. Mais alguém, gente? Três minutos, é possível? É possível. Eu gostaria de ressaltar que, na Reurbe S, o registro e toda a tramitação da regularização é gratuita para os beneficiários. O município, quando ele instaura a Reurbe e a classifica na modalidade S, o município, ele arca com todos os custos dessa regularização. E o registro no cartório também é totalmente gratuito para os beneficiários. Então, os beneficiários, eles têm a gratuidade do primeiro registro do direito real e também eles têm a gratuidade da verbação da construção, até 70 metros quadrados. E, a partir daí, para efetiva acesso à moradia e a condições dignas de moradia, porque a Reurbe, ela promove a alavancagem econômica para os municípios. A partir do momento que se regulariza, o beneficiário, ele tem todo o acesso, uma gama de produtos de financiamento com juros reduzidos e tudo mais. E, para que isso seja realmente efetivado, há necessidade de mudança legislativa para que o Estado ele abarque, ele aumente a redução dos custos dos emolumentos, aumente a gratuidade. Por exemplo, no acesso ao crédito, quando o beneficiário do título, ele oferece em garantia aquele imóvel, ele poderia ter a gratuidade do registro dessa garantia, nos três primeiros anos ou nos dez primeiros anos, para que realmente o intuito da lei ele seja concretizado de fato. Eu gostaria de ressaltar aqui a importância de outros entes externos para a promoção da regularização fundiária e na efetiva conquista desse direito que a lei garante aos cidadãos, que é o CORE, o Colégio Registral de Minas Gerais, ele é uma entidade atuante no sentido de promover a regularização fundiária, de promover medidas, propostas de mudança legislativa para que alcance realmente a efetividade do intuito da lei, que é garantir a moradia digna, que é garantir a alavancagem econômica e isso só é possível para aqueles que têm a gratuidade no registro se o Estado ele promover uma mudança legislativa para que essa gratuidade ela seja estendida para além do primeiro registro, para além da verbação construtiva. Então, o CORE, ele tem atuado nesse sentido para fazer propostas de mudança legislativa, a Noreg, a Associação dos Registradores de Minas Gerais, também eles têm atuado incessantemente para que isso aconteça. Ressalto também a atuação do nosso registrador José Celso de Itabira, ele é um ente atuante também lá no município dele, para que realmente a regularização fundiária aconteça e aconteça de forma segura, de forma correta e que realmente atenda às necessidades do cidadão. O nosso querido registrador, registrador não escrevente lá de Inhapim também, é uma pessoa que é bastante atuante, ele já conseguiu alavancar verba federal para que o município pudesse realizar a reúrb-S no município dele, através de verba federal. Então, são vários colaboradores externos que promovem essa, eu falo essa batalha mesmo para que aconteça realmente para que a lei 13.465, ela realmente venha mudar e fazer a diferença na vida dessas pessoas que vivem em condições de risco, das pessoas que não têm o título, não têm o registro do título, que uma vez registrado o título, em nome daquela pessoa, além de ter a propriedade imobiliária em nome dela, ela vai ter uma matrícula especializada, ela vai ter um imóvel especializado em nome dele e vai poder fazer negócios imobiliários. Então, é muito importante que o Estado, através de mudança legislativa, que assegure isso e aumente esse direito do cidadão mesmo no sentido de abarcar a gratuidade para outros atos registrais. E também ressalto que a necessidade do Estado também criar fundos, fundos para que compensem esses atos gratuitos, não só dos registradores, como dos notários. Então, a Lei 13.465, ela prevê várias formas de regularização fundiária, prevê as CUEM, prevê a uso capião plúrima, ela prevê a uso capião individual. Então, não é só aquela regularização que é compreendida por várias fases administrativas. Então, são todas as formas de se regularizar o imóvel, a Lei 13.465, ela prevê. Então, temos que nos apegar a essa lei e fazer realmente que isso aconteça. E também o município tomar consciência, sair da inércia, porque o município realmente é o gestor dessa regularização fundiária. O município deve criar meios, deve criar o corpo técnico, deve criar instrumentos legislativos para que isso aconteça. Então, é essa a minha fala e vou passar para o doutor Tiago. Agradecemos a Cleusimar e, com a palavra, doutor Tiago. Muito obrigado. Também, vou ser bem sucinto, fazer um registro e até um encaminhamento à mesa para se achar pertinente um requerimento. O registro é que a senhora Salete, na fala, disse, com relação ao Santa Clara, que está tendo um estudo dentro da Coab na questão do cumprimento do acordo feito pela gestão passada. Entretanto, na ação judicial que tramita no Tribunal de Justiça, a Coab já manifestou e a manifestação da Coab é no sentido de não cumprir o acordo. A gente ficou, a gente está bem preocupado com isso, o pessoal do Santa Clara está mobilizado, nós gostaríamos de registrar e dizer para que o governo atual do Zema repense esse posicionamento, porque a gente não vê qual o prejuízo para a Coab em assumir a regularização do Santa Clara. Assim como ela está fazendo no Glória, e aí você bem falou que na contribuição que as pessoas pagam por ter o direito à sua terra, à sua moradia, já tem um fundo, está capitalizado em mais de um milhão de reais para ser revertido na própria comunidade, a lógica é a mesma para o Santa Clara. Então, a Coab não perde com isso e ela ganha, ela faz a regularização, ela urbaniza aquela localidade, dignifica a vida das famílias e ela cumpre o seu papel, porque não é também só a construção de habitação, mas é um papel que vai além disso. Então, esse é o registro. Com relação ao encaminhamento, o Calazans, ele tocou na fala dele na questão da titulação de terras e ele estava se referindo às áreas rurais, e é um caso também que a gente chama a atenção para São Sebastião do Maranhão, o prefeito está aqui, e pode falar com mais propriedade do que eu. Você tem ali grandes, grandes em termos de número de pessoas, proprietários rurais, mas que não são latifundiários, são minifundiários, com dois alqueiros, três alqueiros, e que, na gestão Pimentel, tinha o programa de titulação dessas terras que, infelizmente, está parado, está paralisado. Então, o ITER fazia isso, o ITER foi extinto, o Pimentel cria a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que retoma, fez um trabalho em São Sebastião do Maranhão de titulação de várias propriedades, fazendo o georreferenciamento dessas áreas, fazendo a demarcação e titulando, e, com esse título, o cidadão vai ao cartório e consegue registrar a sua propriedade, e isso está parado. Então, gostaria de encaminhar a mesa, poder fazer um requerimento nesse sentido, para que o Estado retome. É uma política importante para o cidadão que está lá, produtores rurais, ali é leite, basicamente é leite, ali tem muito alambique, a cachaça também, ali em São Sebastião do Maranhão é rica, Santa Maria de Sua Suí, então, retomar isso. E um dado também importante, eu não sei como está agora, é preciso dar uma olhada, checar. Eu participei no início da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, na época do ex-secretário professor Neivaldo, e um dado que, assim, fiquei bem abismado, o arquivo do ITER, que é um arquivo grande de papel, ele estava numa sala ou num galpão no SEASA de contagem, e está lá, encaixotado, não sei se ainda está, isso eu estou falando de 2015, 2016, se pega, for, acabou, e aquilo ali é história. Se acontece alguma coisa, chuva, inundação, molha, mofa, e está acabando. Então, assim, se a comissão também puder checar isso, como que está, porque a secretaria, na reforma administrativa, acho que ela foi extinta, desenvolvimento agrário. Mas esse arquivo é patrimônio do Estado, e ele, bem ou mal, ele traz, o Freijo Wander colocou muito bem, você tem várias áreas devolutas do Estado que, na década de 60, na década de 70, foram feitos contratos em que o Estado, ele autoriza o uso dessa área devoluta por empresas, muitas delas de eucalipto, e isso se perdeu no tempo, no espaço, esses contratos não foram renovados, as empresas, muitas, às vezes, até abandonou, o eucalipto está lá, e fica uma terra de ninguém, uma coisa assim. Então, puder checar, porque é a história, a história do Estado, a história de Minas, várias pessoas estão envolvidas, e que, às vezes, não está dando o trato devido. A tecnologia tem que auxiliar. Então, digitalizar esse material, botar num acervo público. É isso. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Tiago. Fiz aqui o contato, Tiago, com o deputado Betão, perguntando para ele aqui se a regularização do Santa Clara já foi feita o requerimento, está aqui. Ele vai apresentar esse requerimento. E vamos apresentar também um requerimento sobre esse patrimônio do Estado, esses documentos do ITER, onde estão esses documentos, e solicitando ao responsável, ao governo do Estado, para que possa tomar as providências devidas. Vou passar aqui para o Higino, que já está na lista, que fez aqui a inscrição, e, posteriormente, eu passo para o Frei Gilvander e, depois, para o autor do requerimento, o deputado Betão. Ah, sim. Depois do Frei, eu vou passar para o doutor Alceu. Então, eu acho que não vou levar nem dois minutos, porque é para agradecer à deputada Rosângela Reis. Eu acho que foi bom que transferiu esse debate para essa comissão de assuntos municipais, porque eu acho que tem uma relação direta. No momento em que o Brasil está tão polarizado, eu acho que esse é um assunto que não tem... Dá para até unificar os debates, as divergências, porque você regulariza todo mundo. Hoje foi um dia difícil para mim vir aqui, que é aniversário da minha filha de dois anos, então, foi um... um diálogo. Mas eu entendi a importância, eu acho que... Ela vai gostar. É a Kiarinha. Então, como a gente ressaltou no começo, parece uma discussão da nossa comunidade, lá de Uberlândia, mas é uma discussão nacional, que é possível que todo mundo ganhe. Tem um elemento que não foi ressaldo pelo Tiago, mas é a valorização do imóvel. O imóvel que vale 30 mil, 40 mil, 100 mil reais, sem documento, com documento, vale 130, 140, 150. Então, assim, é bom em várias coisas. A pessoa pode pegar dinheiro emprestado, fazer, às vezes, melhorar o comércio dela, então, ela tem esses elementos. Mas acho que também faltou pedir uma coisa que a gente conseguiu em Uberlândia, com o apoio do Ministério Público, talvez o doutor Alceu, ele não é mais procurador, mas deve ter muita amizade lá, muitos contatos, e talvez a Assembleia, mais o Ministério Público, sugerindo ao governador suspender todas as reintegrações de posse, onde o autor seja o Estado. Deve ter diversas no Estado, com risco de despejo. Eu imagino que deve ter. Em Uberlândia, tinha mais de 50 ações que foram meio que suspensas. Eu acho que a Assembleia podia tentar fazer isso, convencer o governador das ações de reintegração de posse e andamento que sejam suspensas para haver a viabilidade de suspender essa reintegração de posse. Eu penso também que, se a comissão entender necessário, talvez fazer uma conversa com a Associação de Municípios, nós podíamos dar um curso para os prefeitos, para os assessores técnicos do município, porque eles nem sabem, mas eles não sabem que existe, que é possível transformar a posse em propriedade. Então, se achar interessante fazer mais uma reunião, mais uma audiência pública, ou uma reunião exclusiva com a Associação de Municípios, e a gente ajudar a assessorar os municípios nisso. Nós, aí terminando mesmo, acho que o Fundo de Regulação Fundiária Estadual é importante, mas todo mundo que tem acesso a prefeito, é ver se cria o Fundo Municipal de Regulação Fundiária, que é um jeito de autofinanciar a regularização. Então, eu ia agradecer de novo ao Betão, convidar a presidente para conhecer o Berlândia, se quiser, ir nessas ocupações, ver a experiência, e pedir para Deus abençoar nós, para que as pessoas não tenham mais despejo em Berlândia, todo mundo tenha sua moradia, e a gente conseguir construir um país mais justo para todo mundo. Agradecemos o Gilvander, com a palavra, o Frei Gilvander... Agradecemos o Gino, e com a palavra, o Frei Gilvander. Ok, obrigado, deputada Rosângela Reis. E, assim, eu sou testemunha, e gostei dessas várias propostas de encaminhamento que saíram até aqui agora, e eu queria, como testemunho, com alguém que conheço de perto, o nosso advogado, doutor Higino, junto com o Tiago e mais alguns, gostei, queria reforçar essa proposta, de tentar que vocês, deputados, ajudassem a espraiar, e que beleza o prefeito de São Sebastião do Maranhão está aqui, espraiar, porque o doutor Higino e os outros são doutores nessa causa aí, juridicamente. Inclusive, doutores em estudar cadeia dominial, contribuíram na luta nossa aqui das ocupações inusidoras de forma fundamental. Mas eu queria fazer duas perguntas e pedir para eu fazer uma correção aqui. Primeiro, uma pergunta para a Salete. Não só para a Salete, mas pergunta para a Coab. A Salete, as 9 mil famílias das ocupações da Isidora, aqui na Zona Norte de Belo Horizonte, um pouco também em Santa Luzia, as ocupações Rosaleão e Esperança e Vitória, estão todo mundo perguntando. A Coab ajudou a fazer a permuta da fazenda Marzagão, entregou para a Granja Vernec S.A., e aí foi o que viabilizou fazer um acordo para impedir o despejo, mas o povo, essas 9 mil famílias estão falando. A Coab vai continuar e entrar no processo de regularização fundiária das ocupações da Isidora? Se possível, já tem a benção do freio aqui desde já. Segunda pergunta, para a deputada Rosângela Reis e para o deputado Betão, já que o Ítalo nos recordou aqui que já tem a lei do Fundo Estadual da Moradia. Se vocês sabem, se vocês não sabem, que vocês nos informem o quanto antes, quanto é que tem em dinheiro nesse fundo. A gente precisa saber disso, porque há vários meses atrás nós tivemos que denunciar aqui, porque o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, estava, nem sei se consumou isso, mas estava tramando para retirar 5 milhões de reais do Fundo Municipal de Moradia de Belo Horizonte e destinar para outros fins que não de moradia popular. Então, deputado Betão e deputada Rosângela, nós queremos saber, eu acho que o povo mineiro e principalmente as 70 mil famílias que estão nas ocupações querem saber disso. E a correção, muita gente, graças a Deus, está nos acompanhando via internet, pelo site da Assembleia, e várias pessoas já me passaram mensagem aqui, doutor Alceu, pedindo uma correção aqui. Pessoas se sentiram ofendidas quando você diz que pobre morre e deixa problema. Estão me alertando aqui que pobre morra, morre, quando morre, deixa um legado de luta, de resistência, de exemplo de como sobreviver nessa sociedade estruturalmente injusta e muitas vezes fazendo um milagre de sobreviver com salário mínimo. Eu sei que você não falou com nenhuma dessas intenções, mas é até bom que você esclareça aí, porque pobre no Brasil, acima de tudo, é um sertanejo resistente, e nós temos que tirar o chapéu, porque o problema do Brasil não é os pobres, o problema são um desopressor. Obrigado. Agradecemos o Frei Gilvander, e passo agora para a Salete, para responder às perguntas. Não é, Salete? Você é breve. E depois, doutora Alceu. Frei Gilvander, eu adoraria ter essa resposta, mas eu não tenho. Eu não sei como está essa questão da Isidora, eu realmente não vim preparada. Eu acompanhei muito mais de perto a questão do Glória. Então, por isso que eu estou aqui, porque eu tenho propriedade para falar do Glória. das negociações referentes à Isidora, eu realmente não tenho informações para lhe dar. Obrigada, doutora Salete. E agora, doutora Alceu. Ainda bem que eu vou falar depois de sua infrajuvante. Mas é o seguinte, primeiramente, em relação a isso, é claro que eu não disse isso e nem diria. O que eu quero dizer, e quando eu me referi à lei, é que essa pode ser uma verdade que tem de ser evitada, e que a lei permite isso. Que uma pessoa, dentro desse exemplo que o senhor deu, uma pessoa passa a vida inteira, eu não vou nem colocar a ocupação, não, uma pessoa passa a vida inteira cuidando da sua casa, do seu lote, das suas coisas, um filho cresce, casa, faz um barracão no fundo, a outra menina casa, faz outro barracão, essa pessoa morre, e esses filhos, eles vão ter o quê? Dois imóveis que não são deles, que vão ter que lutar e continuar com a questão de posse, pagar, enfim, taxas. E essa lei, ela faz com que você consiga solucionar essas situações. Então, pobre morre e deixa, assim, um legado de vida, deixa uma história de luta, deixa sua trajetória de luta, mas não é obrigado a não deixar nada. Pode deixar um imóvel para ser sucedido, para que seja posto à sucessão de seus filhos, de seus herdeiros, até em recompensa essa história de luta. E o senhor Freijo Wander, você vai me desculpar, mas o senhor não pode aposentar mesmo, não. Eu vou contar uma história aqui, que o Calasanças fez uma lembrança ali. Em 2009, já se faz mais ou menos 10 anos, ou 12 anos, por aí, 2000 alguma coisa, eu recebi, eu estava na Procuradoria-Geral de Justiça, e eu recebi o Freijo Wander com uma demanda da Grande Avernenque, lá do Dandara. Tinha 5 mil pessoas, crianças, eu não lembro o nome, eu sei que é atrás da toca da raposa ali, depois eu voltei lá algumas vezes, eu não sei o nome da empresa. Havia 5 mil famílias ou pessoas, não sei, e havia no Ministério Público, porque eu estou dizendo isso assim, é porque as coisas são dinâmicas, e as mudanças, a vida, ela se dá em círculo, mas as coisas são dinâmicas. Havia dentro do Ministério Público um enunciado, quase como um dogma, deputado Betão, para que as empresas concessionárias... É um TAC. Eu não queria... Havia um TAC, um enunciado, e virou dogma, virou lei entre os promotores, para que as empresas concessionárias de serviço público não prestassem serviços a ocupações irregulares. Ou seja, vamos colocar o nome nos bois, a CEMIC e a Copasa não poderiam ligar água nem luz nessas ocupações. E tinha 5 mil pessoas dependendo de um caminhão-pipo. Você lembra disso? E eu ainda pensei, gente, eu ainda falei, o senhor falou do nordestino, é igual ao nordestino que... do João Cabral de Melo Neto, que atira nas aves de arribação para evitar a seca. Quer dizer, não vai evitar a seca, as aves estão fugindo da seca. Então, não é o caso de você proibir as empresas de colocarem água ou luz. Você tem que regularizar essa situação. Então, naquela época, eu me recordo que nós construímos uma solução dando ao TAC uma interpretação social. Você não vai usar um TAC para matar pessoas de sede, de fome e colocar uma situação pior. Então, Luiz, essa situação que eu até frisei aqui na minha fala, eu quero voltar, eu voltaria apenas para fazer isso. O tempo me levou a ser um mediador. Hoje eu trabalho com mediação, estudei mediação, faço pós-graduação em mediação, já concluí. E na mediação tem um lema, você quer ter razão ou ser feliz ou resolver o problema. Eu quero ser feliz e resolver o problema e passar para o próximo, porque nunca acaba também. Essa lei da Reúrb, ela permite composições dentro de ações judiciais praticamente insolúveis. Insolúveis. Qual o juiz no mundo que vai julgar a ação lá do Isidoro? do Isidoro? Não tem jeito. Ações de natureza ambiental, sobretudo, elas quase nunca acabam. Até o ministro do Fernando, o STJ tem que ser uma solução política. Tem que ser uma solução política negociada para isso. Então, nesse caso que o senhor está colocando, não é difícil. Não é difícil. Eu estou participando de uma situação dessa no município aqui, vizinho, que eu achei sensacional a... Eu não sabia disso. O tirocínio do promotor. Porque as famílias que venderam esse imóvel há anos, há décadas, já morreram, não tem de quem cobrar, ele requereu, o juiz bloqueou uma parte do imóvel para poder fazer, custear a regularização. Paciência do resto que não está usado, que não está... O problema é regularizar o que está lá. Então, eu só queria dizer isso, que existem várias possibilidades. E a lei, ela não é a ideal, mas também o ótimo é o inimigo do bom. Então, é por isso que eu fico com essa situação e eu queria só agradecer a oportunidade de cumprimentar o senhor. Bom revelo, firme e forte. Prazer é meu. Agradecemos o doutor Alceu e passo a palavra para o deputado Betão para que ele possa apresentar aqui as considerações e também os requerimentos que foram produzidos aqui nesta comissão, que estaremos aqui recebendo os requerimentos, mas será votado na próxima reunião para que nós possamos ter quórum nesta próxima audiência. Está aqui na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Se vocês quiserem acompanhar, será transmitida pela TV Assembleia. e quero aqui deixar que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e os seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar aqui o Silvano, que é o presidente lá da Ocupação de Santa Clara, que é o que é o que saiu aqui agora. O Edivaldo, que é o vice-presidente, além do Luizão, que falou aqui para a gente, que é lá da Morada Nova, que são as ocupações extremamente organizadas. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que essa audiência pública aqui vai ajudar bastante nessa discussão. Quero chamar a atenção, inclusive, dos telespectadores, que parece que nós estamos ao vivo na TV Assembleia. Alguém me informou sobre essa questão da Lei 13.465.17, que permite a regularização dos imóveis. É isso que nós estamos, essa discussão que nós estamos fazendo aqui. E nós vamos colocar o nosso mandato completamente à disposição, tanto das ocupações lá de Uberlândia, como as demais cidades lá de São Sebastião do Maranhão. Viu, prefeito? Nós vamos estar procurando ajudar, porque eu acho que é essa tarefa que os deputados têm que ter nessa situação, num quadro em que Minas Gerais tem mais de 500 mil, um déficit de mais de 500 mil moradias. Freire, nós não temos aqui, acredito que também é o deputado Rosângela, sobre qual o valor que tem no fundo, mas nós podemos fazer um pedido de informação, vamos fazê-lo para poder obter essa resposta e estar repassando também oficialmente para o senhor e os demais membros aqui que estão participando dessa audiência pública. Durante toda essa discussão, nós apresentamos, fomos fazendo aqui os requerimentos, vou lê-los, como a deputada Rosângela disse, vai ser remetido, para depois ser aprovado, ou não, mas eu acredito que vai ser aprovado, na Comissão de Assuntos Municipais, que, acredito eu, engloba todas as preocupações. Uma delas, que seja encaminhada a governadoria do Estado, pedido de providências para que sejam suspenso os processos de reintegração de posse em que o autor da ação seja o próprio Estado, até que seja negociado isso o dado da regularização fundiária. Que seja encaminhada a companhia de habitação do Estado, pedido de providências, que seja cumprido o acordo de regularização fundiária, firmado com os moradores da ocupação Santa Clara, no município de Uberlândia, protocolizado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com a Copasa, desculpa, com o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, pedido de previdência para que seja viabilizado o serviço público de água e esgoto dos bairros Glória, Santa Clara, Fidel Castro, Morada Nova e demais ocupações do município. Que seja encaminhada a Coab, a companhia de habitação, pedido de providências para que a empresa cumpra os acordos firmados no âmbito da mesa de diálogo com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, acerca da ocupação do Fidel Castro em Uberlândia. Também dirigida a Coab, pedido de providências para que seja realizada uma reunião com as lideranças das ocupações do município de Uberlândia, para que sejam apresentadas as demandas da comunidade que se refere à regularização fundiária da cidade. Para a Copasa, o pedido de providências para que seja cumprido o convênio celebrado com o município de São Sebastião do Maranhão, a fim de realizar a construção da estação de tratamento de esgoto local. E a CEMIG, pedido de providências para que seja viabilizado o fornecimento de energia elétrica nos bairros Glória, Santa Clara, Fidel Castro, Morada Nova e demais ocupações do município. É isso que nós conseguimos, na discussão, ver aqui de requerimentos que podem ser apresentados, e nós vamos apresentá-los. Não sei se fica aqui com a presidente, ou se volta aqui. Acrescente, por favor, um pedido que eu passei aqui para a Coagra, que fez a Coagra também em relação ao diário, para a ocupação da Isidora, 9 mil famílias que vivem no horizonte. Isidora. Então, seria uma outra, porque a gente acrescenta ali depois e vai chegar até na comissão, na próxima reunião. Pois não. Só uma, senão o pessoal do Gora vai destituir. É que já tem um fundo do Gora, três ou quatro milhões de reais depositados, podia já começar de imediato a fazer a obra de saneamento básico e asfaltar o Gora. Eu acho que não precisa de dinheiro guardado. E a CEMIG também acabar, já está com os postos ligados. A Coab está com o dinheiro guardado, que é do povo. Não tem por que esperar para o ano que vem, para o outro, fazer o asfalto. Já vamos fazer o esgoto lá dentro, já vamos fazer o asfalto, porque o povo quer mais. O documento é importante, vai terminar o resto. E a CEMIG está fazendo dez ligações de energia por dia, são duas mil e duzentas casas. A CEMIG podia, a pedido da Assembleia, acelerar a ligação da energia elétrica. Acelerar aumentar o número de pessoas. Daqui a pouco morre gente lá de novo, já morreu duas pessoas eletrocutadas, e a energia está na porta. Então, assim, acho que não tem por que continuar ligando dez por dia. Vamos ligar tudo de uma vez, a liga a energia, o povo paga, e acaba com a irregularidade. Vamos fazer um requerimento para aumentar as equipes que estão fazendo ligação. Isso, isso, isso. O desmonte que está acontecendo na CEMIG pode estar levando a essa situação. E asfaltar também, estou esperando. Por mais, eu queria mais uma vez agradecer à deputada Rosângela, pela compreensão de estar trazendo esse debate para cá. A todas as pessoas que estiveram aqui, viajaram nas suas cidades, vieram até aqui. Tem gente que parece que vai retornar hoje ainda. Sem querer ser chato, mas sendo chato, é porque faltou do Fidel Castro. Tem uma questão que é objetiva também, nós sugerimos, que é que a Assembleia tente ajudar, conversar com o governo federal, para adjudicar a área do Fidel Castro. O que não estiver aqui agora, depois nós vamos, a gente pode sentar aqui e vai fazendo, porque só vai ser votado na próxima semana. Beleza, gente? Então, mais uma vez, agradecer à presidência de todos, e temos muita coisa para fazer aqui, a partir dessa audiência pública. Obrigado, Rosângela. Eu quero aqui agradecer também ao deputado Betão pela realização dessa audiência nesta comissão, que é uma comissão afeta ao tema. Quero agradecer a todos vocês, os convidados que aqui vieram, para responder o Frei Gilvander, quando ele disse a respeito do fundo, eu consultei aqui a assessoria técnica e também a Salete. A Salete fez aqui uma explicação para mim que o fundo é um fundo único. E, nesse fundo único, não tem como ter essa informação específica. Aí eu fiz a pergunta ao nosso consultor aqui se teria como fazer uma alteração na legislação do fundo, na lei que criou o fundo, porque ela é de competência do governador do Estado, mas, uma vez já criada, se poderia fazer um estudo para que pudéssemos fazer uma alteração para que esse fundo fique específico para poder trabalhar e custear os casos da regularização e os casos do processo. Não é isso que tem que ser feito, das despesas cartoriais e os casos dos processos também que pudessem ser feitos. Então, eu solicitei aqui ao doutor Gustavo que, se nós pudéssemos avançar nessa discussão. Eu quero aqui... Nós estamos aqui produzindo também dois requerimentos, um que é para a CEMIG, deixo aqui em aberto para o deputado Betão, autor do requerimento também, que possa assinar conjuntamente comigo... O nosso requerimento está aberto. ...nesta solicitação, tudo bem. E o outro requerimento que foi feito, agora que eu já assinei... Eu gostaria de apresentá-lo. Requerimento, doutor? Um outro requerimento sobre os senhores terem a ciência, que a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações sobre a situação de conservação do acervo de documentos relativos à regularização fundiária do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais. E gostaria também de deixar aqui esse requerimento para que a gente pudesse instituir uma comissão aqui, doutor Tiago, e, se mais algum de vocês quiserem ir, deputado Betão, para que a gente pudesse localizar onde é esse local e fazer uma visita até este local. Eu me disponho aqui, como presidenta da comissão, para poder ver como estão esses documentos. Então, podemos também fazer essa visita para que a gente possa ver em loco como estão esses documentos. Eu quero imensamente agradecer a todos, dizer ao doutoral seu que é um prazer rever o senhor, como sempre, essa pessoa maravilhosa e exemplo para todos nós de trabalho, de ilusura, e que eu me espelho muito aí na conduta, no trabalho que o senhor tem desempenhado aí, e ainda mais agora, com essa nova missão, de poder trabalhar aí esses processos de regularização. Então, tem sempre a minha admiração. Quero agradecer aqui à doutora Salete, dizer e parabenizar o doutor Bruno por estar frente à Coab, pelo trabalho que vocês têm desempenhado na regularização de muitas moradias no Estado de Minas Gerais. Quero também agradecer ao prefeito, o Aguinaldo, agradecer ao Ítalo, a Cleusimar, o Freijo Vander, o seu, o Higino Marcos, o Tiago, o Jairo, e agradecer a vocês aí que vieram aqui participar dessa audiência. São símbolos de luta, de trabalho, de resistência, que vêm aí no dia a dia. E é por isso que as comunidades melhoram. É porque vocês estão na frente desse trabalho. Eu vejo que é por isso que tem avanços, Freijo Vander. é porque tem pessoas aí que abraçam, que vão em frente, o Jairo também, que vão e pegam com força para defender os direitos, os direitos de todos. Parabéns a todos vocês. E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aí aprovando estes requerimentos na nossa comissão. Deus abençoe, um grande abraço, cumprida... Os nossos requerimentos estão todos abertos e gostaríamos que a senhora se nasce quando estiver chegando na próxima reunião. Está bom, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto